Caralho, eu assisto o cara direto Meu podcast preferido, cara É sério, caralho Porra, cara, do caralho Você virou aula, eu sento assim de noite Vou ver, aprender Eu tô de boa aqui também, Maicon, a hora que você quiser E todas essas coisas do Max Perra Dos discos, exatamente a mesma nóia Quantos anos você tem, desculpa? 48 agora, fiz E aí E aí E aí Obrigado. Mano, muito louco tudo isso. Muito louco. Mas a minha vida é tudo assim, cara. Tudo na minha vida é assim. Tudo acontece que eu quero. Minha mente me leva para as coisas. Lulo Santos era o maior hídro. Eu cantei com o cara. E a Jovem Pan, um mono rádio. Fui. Tudo que eu miro acontece. Midas. Não, não estou brincando. Mas você faz essa... Claro. Eu estava antes. Para todo artista que trabalha na Globo, é um sonho. Eu tinha acabado de ficar desempregado. Eu todo dia passava na frente, indo para a Jovem Pan, para a Globo. Falei, vou trabalhar aqui. Três meses depois, eu estava com o meu telefone. Veio trabalhar na Globo e fiz a Copa. Tudo que eu ia assim. Aí eu estava vendo você, pá, caralho. Me aparece o esquete numa reunião. E foi legal o tweet? Foi legal. Esquete é gênio, cara. Esquete é gênio. Água é aqui, né? Você sabe que o esquete é um dos caras mais importantes. Eu tenho, assim, uns dez caras muito importantes na minha vida, né? Alô! Estou aqui na Usina Brasil. Meus parceiros aqui de São Paulo que me recebem com muito amor, com muito carinho. Estamos fazendo uma parceria linda. E hoje vocês não sabem com quem eu estou aqui. Puta que pariu. Ô, diretor, mostra o meu convidado aqui, porra. Porra, eu que sou teu par. Ô, carioca, que prazer, que prazer. Meu podcast preferido, eu vim cair aqui. Que mundo pequeno. Muito, né? Vamos contar para as pessoas como que a gente chegou aqui junto. Cara, olha só. A vida é muito doida, mas eu adoro essas doideiras da vida. Eu só vou surfando na onda que vem. Eu vi um podcast, estava o Pita. O Pita foi meu empresário, o Sérgio Pita, né? Figuraça, né? Figuraça, um gênio. Um gênio do show business brasileiro. Alá, filhão, como é que está? E aí eu vi o Pita, eu vi você. Vi um pouco dessa entrevista, beleza. Aí apareceu, como aquelas coisas do YouTube, né? Daquela sugerida, apareceu Michael Sullivan. Aí eu falei, caralho, Fagner, Michael Sullivan, que porra é essa? E o Fagner voltando para suger ali, né? Adoro papo de música, adoro papo de música. Sou viciado em música, assim, de história, de ouvir MPB principalmente. Aí vi o Michael Sullivan, o Fagner, você, aí apareceu um cara completamente lelé. Nerd ao extremo, Marcos Schett. Aí eu, porra, cara, esse cara é maluco. Eu acho que eu sou bom de mãe, esse cara não dá. Aí eu fiquei, aí comecei a ver. Montei meu podcast, já estava montando ali meu podcast, já estava meio no ar. E eu falei, cara, agora eu sou empreendedor, eu preciso aprender. Cara, você, parabéns, é muito bom o seu conteúdo em orientação artística de como empreender. Eu falei, cara, eu fiquei, desculpa, eu fiquei apaixonado mesmo. Pô, eu choro, Caioca, pô. Eu fiquei apaixonado pelo conteúdo. Aí começou a vir Sérgio Afonso, os caras picas, Max Pierre, eu vi na casa dele, né, lá em Teresópolis. Aí, porra, eu falei, caralho, eu fiquei, mudei o meu jeito de administrar meu negócio por tua causa. Pô, é. Mão, aí eu estou fazendo uma reunião para falar de pôquer, que eu faço streaming. Do nada, aparece no quadradinho o esquete. Ele é inesquecível, né? E eu falei, caralho, tu é o maluco da música? Aí ele, como assim, falando de pouco? Eu falei, não, 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 eu sou teu fã pra caralho, cara, você é muito bom. Aí o papo começou, aí ele ligou pra você, você ligou pra mim, estamos aqui. Aí ele ligou e falou assim, cara, tem que te contar um lance? Que às vezes a gente está fazendo e não sabe que outras pessoas estão vendo. Aí ele me contou a história. Aí ele falou, quando você falou, pô, você é o cara da música, ele achou que você estava sacaneando ele. Não, cara, eu admirando mesmo e assim, brilhante, brilhante, o cara é brilhante. Ele tem uns vídeos dele explicando de história da música, porra, tá louco. O esquete, quando eu conheci, ele andava de trem, meu irmão. E aí ele chegou lá no meu estúdio com os livros, assim, aí eu falei que não lia bem inglês, ele já me deu ali uma pá, falou, pô, cara, como que você não lê inglês? Aí, tipo, o cara lia tudo, estava na frente de todo mundo, cara. É. Muito à frente, assim. Quando eu falei que eu tinha um brother na Warner, que fazia marketing digital, eu me lembro que o Alexandre Wesley olhou para mim, marketing digital, não existia esse cara. Era ele, cara, naquele instante. Era o esquete? O esquete. Eu conheço a Carlinha, que era do Warner, lembra da Carlinha? Lembro, claro. Carlinha, pô, fui estagiário junto com ela. Lembra da Carlinha, da Warner, Carlinha? Lembro, lembro. Léo Janeiro. Ele eu não conheço. Léo Janeiro, conheço essa galera toda. O esquete, teve uma época que falava assim, ah, quem vai ganhar o prêmio Multishow? Aí eu ligava para ele, falei, vocês estão trabalhando com quem aí? Falei, pá, vai ganhar. O esquete tinha uns robozinhos, meu amigo, do demônio lá. Não, esse esquete aí, porra, na boa. O esquete é sinistro. O cara é o Google humano, né, velho? Google humano. O Súlio falou para ele, cara, porra, ele sabe mais de mim do que eu mesmo. É. É, porque ele é aquele cara que fala, aquele disco. Porra, cala a boca. Não, eu sei, tô ligado, eu respeito, respeito. Eu também. Um abraço. Esquete, amo, meu amigo. Marcos Esquete, anota esse nome, esse cara é um gênio. Vem cá, você, as pessoas não sabem o... É, quer dizer, quem vai no seu show já sabe, obviamente, né? Mas você tem uma relação com a música muito, muito, muito intensa, né? Cara, a música é uma coisa que alimenta a minha alma. Acho que a música alimenta a alma de muita gente, né? É a primeira arte, né, velho? Sim. A música é o ar que eu respiro, eu tomo banho, eu comprei uma caixa à prova d'água, irmão, para ouvir música. É barulho de chuveiro com música. Tu bota ali peladão e pá. Peladão e pá, caixinha à prova d'água. Música em todo lugar. Que homem! E detalhe, eu sou nerd, não tanto bom quanto o Esquete, mas eu sou um dos primeiros caras a descobrir e orientei alguns produtores de São Paulo a fazer a audição perfeita. Porque eu falava, não é possível que, assim, modesta parte, as plataformas digitais, eu não curto muito MP3, tá ligado? O meu ouvido... Eu sinto, não, eu sinto, cara, a frequência, o som apertado. E aí eu comecei a entrar nessa onda de lo-fi, low-less, comecei a procurar essas... Aí eu encontrei, há uns cinco anos atrás, ou quatro, mais ou menos, o Tidal. Que tem um som melhor. Não, não, agora a galera já conhece mais, mas eu conheço gente que não tinha ideia do que era produtor, pica aqui de São Paulo. Falei, vem cá ouvir a sua música que você não sabe. Aí o cara, para, você vai no meu carro ali, eu vou botar um Tidal e você vai ficar assim, ah... Você falou que o som do teu carro é pica, né? Ah, é assim, ó, B&W, né? Bowers Wilkins, tá ligado? Eu gosto de música, aí eu priorizo música. Música... Eu falei, igual o Lula Santos agora, eu priorizo música, é verdade. Então a música é uma coisa que eu... Não sei, cara, para mim é um diamante, é um negócio assim... Se é a joia, a música tem que ser tratada. Então o som tem que estar perfeito, o meu fone tem que ser perfeito, sabe? A música é um... É uma das maiores... Você é do vinil também ou não? Hã? Você é do vinil, agulha... Não, não, eu acho que aí é um pouco já... É uma outra onda. É porque tem a turma da agulha... Não tem problema, eu não tenho essa... Eu não tenho essa sofisticação, podemos dizer assim. Eu com Tidal, Master, cara... Agora a gente vai ter o Spotify, eu já tenho, né? Eu sou o mais parecido. É, mas já viu o Master do Tidal? Não. Master da mesa? Não. Porra, velho. É animal? Meu irmão, muda. Eu chorei quando eu ouvi Dare Street, eu comecei a cair uma lágrima. Eu sentei na minha casa, eu comecei a ouvir as frequências, parece que mexe lá em 1980 e pouco. Eu comecei a cair lágrima do meu zó, eu falei, meu Deus do céu. É, lembra efetiva, né? Que linda essa guitarra entrando, o George Benson, aqueles... Sabe umas... Eu gosto dessas palhaçadas de estúdio, de... Eu presto atenção em todas as zoeiras, todos os efeitos, todas as ideias, sabe? Por isso que eu amo e acho que você deveria... Nós deveríamos reverenciar mais. Eu sou um cara viciado em Lincoln Olivetti, tá ligado? Mas esse é gênio, né? Porra, cara, eu tô te falando sério. Mas é gênio mesmo. Quando eu fiquei, o cara contando as histórias do Lincoln... Porra, o Lincoln, tinha lá o outro livro contando, né? Tinha fila, porra, na porta do estúdio. Eu fiquei imaginando o Roberto Carlos esperando os caras. Não, muito louco. Velho, eu, sério, eu não tô zoando. Eu conheço a música do Lincoln que eu não imagino, eu já sei. Lincoln Olivetti. Eu vou lá, é. Não erro uma. Mas o Lincoln tem uma coisa muito particular. Não, aquela coisa dele com o Robson Jorge, aquela guitarra, aquele... Aquela linha de... Não tem nada igual. Então eu pego na hora. Biafra. Biafra? Biafra. Biafra é gringo. Já ouviu o Sonho de Ícaro? Já. Porra, tu já viu aqueles metais? Não, o Arranja é foda. O Arranja é foda. O Arranja é foda. Que você veio, tirou do túnel do tempo. Não, pra você ver. Eu escuto o Arranja. Você consegue bypassar o Biafra? Essa porra, eu falo, mano, como é que esse cara faz isso? Eu escuto tudo desse cara, eu fico indo atrás de tudo. Eu fico procurando, eu achei que ele pura, umas músicas muito loucas, cara. Ah, velho, tu é muito mais viciado em música do que eu. Olha que coisa louca. Tu não. Mas sabe... Eu sou viciado em Lincoln Olivetti, procuro, busco mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu falei hoje pra Débora, que é uma das donas aqui da Usina Brasil, que ela tá me fazendo as pazes com a música. Olha que loucura. Porque em algum ponto dessa história toda, até aproveito aqui pra pedir desculpa ao Torquato Mariano, assim, que eu falei, aquela história que você até comentou comigo. O processo... Eu amo o Torquato Mariano. É, e eu mandei a mensagem pra ele. Ele não tem a menor obrigação de me perdoar pelo que eu falei, mas eu fiz a minha parte de falar o que eu tava sentindo, né? A nossa busca pra entrar numa gravadora, lá naquele momento quando eu comecei com o Filho do Erasmo, anos 90, era muito duro, porque era muito artista e poucos caras decidindo quem entrar ou não. Então, depois eu fui entender, cara, depois daquilo, assim, pelas coisas que eu li, que na verdade, aquela pessoa que tava ali e o menino que tava no sofá esperando, eu ou qualquer outro ia estar esperando igual, entendeu? Era como funcionava mesmo, era muito artista, era um... Será que você não se redescobriu um cara melhor do que... Você poderia hoje estar... Hoje você tá melhor do que como músico? Com certeza. Entendeu? Com certeza. O cara falou a verdade, é que a verdade dói, velho. É. Eu tomei um pé na bunda algumas vezes e que eu evoluí, entendeu? O pé na bunda me fez ir pra um outro lugar e eu agradeço de coração. Todo pé na bunda, alguém que despreza, alguém que não faz, é o que me move, entende? Não deu certo? Que ótimo. É, eu tô tentando... É, que ótimo. Porra, o que que eu posso fazer? Olhar pra esse momento, assim, e falar assim, caralho, era um gargalo foda, era difícil entrar, ninguém da minha geração entrou, na verdade, se eu parar pra pensar, o Rio de Janeiro tinha alguns fenômenos que não entraram em gravadora. Que ano que eu tô... Eu estudei com uma galera que era do... Os Teobaldos, lembra? É, eu sou ruim de data, mas eu lembro que quando a minha banda, o Nada Pessoal, lotava o Canecão, que era uma coisa difícil de se fazer, a gente lotava tudo. O Baia lotava tudo. Lembra do Baia? Não, né? Tinha uma banda chamada Dreads Lion. Mas que ano isso? Cara, eu tinha lá meus vinte e poucos. Não, que ano? Deve ser noventa, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco. Esse ano eu era de São Gonçalo, então eu não tinha muito acesso. Eu comecei a ter... Eu comecei a pegar o ticket pra poder ir pra Night. Muito depois. Não, muito não. Foi quando eu entrei na Jovem Pan em noventa e seis, que era em Niterói, na Fluminense. Na Fluminense. Ali que eu entrei estagiário, ali que eu comecei a conectar, saber o que que era Canecão, assim, eu estudava no Rio. Quer dizer, noventa e treze eu comecei por Rio, noventa e quatro. Essa cena era muito da Barra da Tijuca e da Nuna Sul. Não, mas eu em noventa e quatro estudei no centro do Rio. Noventa e três. Estudei na Etec lá. Você não lembra, você nunca ouviu falar nem do Baia, porque o Baia foi grande, cara. Grande lotar circo com cinco mil pessoas, assim. Não lembro. Eu não lembro. De verdade, não lembro. E olha que... Porra... Que mais? Fala outras bandas da época. Cara, eu acho que naquele momento a gente tinha o Baia muito grande. Era a época de Raimundos, assim. Não, era a época de Cidade Negra, Sob Todas as Forças. É, eu ainda tava muito São Gonçalo. Primeiro álbum do Gabriel Pensador. Era muito show do Elimar Santos. São Gonçalo só tinha Elimar Santos. Todo lugar Elimar Santos no tamoio. Elimar Santos era febre. Elimar Santos. Eu só lia Elimar Santos, Bebeto e Elimar Santos. Bebeto e Elimar Santos. Porra, eu produzi um disco do Bebeto, hein? Bebeto é foda. Bebeto é... Adoro Bebeto. Bicho Bebeto é uma gruveira do caralho. Mas, enfim, a questão desses processos, cada um carrega a dor que lhe cabe, né? Então, eu fiz questão de falar pro Doutor Quarto. Falei, irmão, quero até que você venha no meu podcast. Eu falei, Vicky, eu vi que não era você ali. Era você naquela posição. Cara, vou te contar uma história. Pra exemplificar isso que eu tô tentando explicar. Acho que eu não tô conseguindo direito. Eu namorava a Cláudia Orrana. Sim. E ela era mais velha que eu. E aí eu teve um dia, cara. E ela era famosa e eu não, né? E a Cláudia Orrana é famosa desde que eu sou criança que ela já é famosa, né? É um ícone pop, assim. Sim, sim. E aí, cara, no aniversário dela, ela me chamou pra... Ela falou, vamos jantar com um amigo nosso? E era aquele cara que é o do Prêmio Sharp. Sabe aquele Maquilin? Sei. O que você falou assim? É isso aí. Sim, sim. Então. Que sempre entrevista com uma vista para o mar. Faz o Prêmio Sharp. Faz o Prêmio da Música Brasileira. Você sabe que o pai dele registrou Sharp aqui na época que podia registrar as marcas? E aí, quando a Sharp entrou, foi essa a história da Sharp. A galera fazia registrar McDonald's. Aí, quando o cara chegava no Brasil... Tinha que pagar o cara daqui. Tinha que pagar. Sabe que Apple.com parece que é de um cara lá de Israel, se eu não me engano, que o cara não vende nem por caralho. É mesmo. Mas a história foi o seguinte. Fomos jantar no restaurante, não me lembro, na Lagoa. Acho que foi o Bar Lagoa. Eu, ela e esse cara. Tudo que eu falei, ele ignorou. Todas as vezes que eu tentei falar alguma coisa, ele me cortou. Eu fui ficando com ódio, irmão. Eu fui ficando com ódio daquele cara. Mas com ódio. Ele me ignorou. Tipo assim, quem é esse desconhecido que está namorando a minha amiga famosa, sabe? Ela tinha uma picape, cara, que era da Chevrolet. Que esse qual é o nome? Que era da moda. Blazer. Blazer. Ela tinha uma blazer preta. Eu sentei no carro. Eu comecei a chorar de raiva. Eu bati assim, cara. Foda, né? No volante. Eu rio que tem uma galera muito. Não, mas eu vou te falar. Eu batia no volante. De raiva. Eu tinha que fazer alguma coisa, velho. Aí ela esperou eu acalmar e ela falou o seguinte pra mim. Não é você. Qualquer cara que estivesse aqui na mesa, que não fosse famoso, ele iria tratar da mesma forma. Não é você. Entendeu? É isso. Aí ali eu entendi um monte de coisa, cara. Ela falou, não é você. Você é um cara... Esse cara vai ignorar... Eu não posso estar num ambiente desse quando acontecer. Eu fiquei maluco, cara. O cara vai me expulsar porque eu tiro muito sarro da pessoa. Eu não sei tirar esse sarro. Eu já, eu já tenho... Mas você entendeu o que eu tô falando do Torquato? Não era o Torquato e não era... Entendi. Era eu naquela situação... Ó, vou falar do Torquato, tá? Primeiro que eu sempre fui muito fã dele. Porque ele produz um dos artistas que eu mais gosto, que é o Flavio Torini, que é meu amigo. Gênio. Pessoal. Meu amigo pessoal mesmo. Juntei na minha casa, vim tocar lá em casa. Inclusive, tá quase sendo a minha primeira música com composição com ele. Depois eu te falo sobre isso aí. A gente ainda vai voltar. Tô feliz. Depois a gente vai voltar lá atrás, né? Feliz pra cara. Não tô acreditando, mano. Tô assim. Ele falou, vamos gravar aquela música que está muito bonita. Ele fez a música na Bahia. A gente tava lá com a minha família. E eu tava voltando do voo. Fiz a letra. Ele adorou. Acho que ele vai gravar. Vamos ver. Tá pedindo... Porra, imagina. Tem uma música gravada com o Flavio Torini, velho. Tá maluco. Foi quando eu produzi o álbum do Etos do Renato Russo. Pra mim foi essa... Qual o álbum? O Etos do Renato Russo, né? Que é... Eu adorei o Bahia. O Bahia falando, né? É. Do Renato Russo. Eu vi. Maravilhoso, né? Eu, quando eu produzi o Duetos, teve um dia, cara, que eu tava lá. É, imagina. A responsabilidade da Venda do Litoral é a música que eu mais amo da Legião, né? Aí eu tava com a voz do Renato, a voz da Cássia. Caraca, velho. E um dos dois vivos, né, cara? Eu faço esse duet no meu show. É mesmo? É. Porque o cara que toca comigo imita a Cássia, ela é com perfeição. E eu venho de Renato Russo, a gente canta junto. E apago o show como se fosse uma alma, você tá ligado? Não te arrepia, não? Porra, a plateia chora. Eu sou maluco. Eu tava com as vozes soladas, porque tinha que criar o dueto, né? E eu me lembro que quando entrava a Cássia cantando, o dela era ao vivo. Do Renato, a gente tinha as pistas do original, né, que a Yemar entregou. Então eu peguei o take que não foi usado. Foi usado um, a gente usou dois. Da Cássia, era um ao vivo. Então tinha um bumbo. Aí, cara, a gente tinha que, quando entrasse o da Cássia, a gente tinha que somar a base junto com o bumbo do original, porque não tinha como separar. Mas é porque ela gravou junto com a banda? Porque a gente tinha uma voz que vazava a bateria. Então quando entra ela, a gente tem que cravar no bumbo do original. E aí teve um momento que, cara, a gente ficou nessa. Aí depois, assim, afinação do ao vivo não é igual da gravação. Aí afinando duas pessoas que não estão vivas, né? Cara, teve um dia que eu chorei pra caralho. Eu falei, cara, eu era muito fã dos dois. E de repente a gente tá ali fazendo aquilo, né? É Deus, né, cara? É, é foda. Tem coisa que Deus faz, velho. Não tem explicação. Não tem explicação. Cara, não tem explicação. Tô te falando, eu tô aqui porque alguma força me trouxe aqui. Porque eu tô um mês vendo teu canal, vendo tuas coisas. E o esquete que tava lá aconteceu, tá ligado? Então é isso que nos rege. Essas energias que vão ser somando. Eu tô nesse lugar carioca, tá ligado? A Débora entrou em contato comigo randomicamente no Instagram. E cai naquela caixa no Breu lá. Raramente a gente vai naquela outra lá, né? Aí eu olhei e falei assim, pô, vou responder. Eu respondo as pessoas. E, cara, a gente praticamente tá criando coisas juntos. Pensando em fazer coisas em sociedade. Assim, como que eu caí aqui? É coisa boa. Vambora, não pensa. Só vai, surfa. Eu sou assim, quando a coisa tá boa, é quando eu tô sem tempo. Aí eu falo, Deus tá me levando. Então eu vou indo. Eu tô fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eu tô dando conta. Hoje, sete, oito horas da manhã, eu tava gravando na TV lá na Barra Funda. E ainda é pai, né? Claro. E ainda dei de cavalinho, depois você vê meu post. Minha mulher comprou um cavalo gigante. Não, doida. Comprou um cavalo? Não, um cavalo de brinquedo. Um cavalo gigante. Eu até postei vindo pra cá, indo pra mais um podcast. A galera tá rindo pra caralho no meu Instagram. Então, assim, estamos aqui, cara. Eu fiz... Cara, eu... Meu sonho era o rádio. Eu fiz eletrônica e consertei rádio. De tanto que eu gostava de rádio. Eu botava um bambu em São Gonçalo pra ouvir uma rádio de fora. Era maluco. De 15 metros. Eu amarrava uma antena. Então, eu transmitia. Eu tinha um transmissor. Eu invadia 105. Lembra da rádio 105? A rádio dos busões do Rio. Caralho, tu era muito hacker. É. Já é nessa época. Não tinha nem nome ainda, né? Então, é. Eu vi que as senhorinhas ouviam aquele José Augusto pra cá. Lembra? Sentimento. Meu irmão, José Augusto tocava pra caralho. Muito. Porra. E a gente, é dado de uma época que só tinha Globo Record. Acho que não tinha nem Record. Era Globo, SBT e Bandeirante, não era? Não, tinha Record. Tinha Record. E ele tava no SBT direto, né? Não, eu tô falando de rádio. Ah, você tá falando da rádio. Porque eu consumia muito mais rádio do que televisão. Nós consumíamos, né? Durante o dia era rádio, né? Rádio Walkman. Pô, eu tinha o PS70. Aquele amarelinho. Você teve a amarela da Sony? Não, esse não era playboy, assim. Ah, porra. Eu tinha o PS70 da CCE. Um que tinha um vidrinho fumê que você botava fitinha cassete. Um branquinho que tinha um... Eu tinha esse. E ali eu ouvia a Rádio Cidade. Aquilo, porra. São rádios que... Eu me lembro do Eldorado, aquela rádio antiga, de ouvir a Eldorado. Eldorado, eu não lembro. Rádio Eldorado. Cara, eu... Rádio Mundial, show dos bairros da Mundial. Você não vai lembrar disso. Eu acho que lá na Barra da Tijuca eu não pegava essa. Meu irmão. Tá tirando sarro com a minha cara. Não, Rádio Mundial. Rádio Mundial. Não, eu ouvia Transamérica. Eu acho que Transamérica e Rádio Cidade Fluminense. Como eu era meio surfista, meio skatista. É, então você não ouvia. É, eu gostava muito de Fluminense. É por isso que o Pita, quando eu escutei a voz dele... Ele fazia o... Valeu, Jerônimo Téli, sabe tudo de surf, porque de rock. É a gente que mandou. É, tá ligado. Quando eu ouvi a voz dele a primeira vez, eu falei, caralho, o Pita nadava comigo. É o cara, é. Você não tem noção que o Pita nadando e conversando, cara. E ele fala sempre pra mim, quando eu tava estressado, Pita, caralho, essa porra tem que fechar. Porque a gente viveu junto umas histórias muito bizarras, assim, de negociação de televisão. A gente viveu umas histórias muito bizarras juntos. Ele é bom de negociação, né? Bom pra caralho, mas a gente viveu umas histórias inacreditáveis, que não dá pra contar. Aí eu falava assim, Pita, caralho, o que vai acontecer, velho? Filhão, ele chama de filhão. Filhão, vai contar azulejo, filhão. É nadar, entendeu? Vai contar os azulejos. Então vai cuidar. É porque ele é frio, né? Não, é mesmo, são relações diferentes. Mas assim... Não, porque, meu amigo, você tem que ter um cara bom pra negociar pra ti. Porque a gente é diferente, velho. Mas eu... Você aprendeu? O quê? Tu negocia bem hoje. O quê? Eu, cara, eu tô te falando, eu vou aperfeiçoando. Eu ouço os caras fera aqui também. Cada um vai me dando um pedacinho. Eu bolei que eu sou empreendedor. Tô te falando, eu bolei o canal com bola, saquei o negócio. Em dois meses, 500 mil seguidores, porra. O nosso... Pô, me empresta aí uns 15, cara. Agora, porra. Sério. 500 mil seguidores. Porra, maravilhoso. Mais de 15 milhões de acessos. É, assim, visão e eu perdi o medo. Porque eu trabalhei 20 anos. 20 não. 22 anos na mesma empresa. Pô, trabalhei pra caramba. Fiz... Cara, do rádio pra televisão. Uma história muito louca. E, assim, chega uma hora que você fala, cara, as ferramentas estão aí. Pra que eu vou trabalhar pra alguém se eu posso trabalhar pra mim? Vou aprender. Essa é uma decisão, né, que muda tudo, né? Mudou. Eu fui trabalhar na Globo, fui trabalhar na Record. Mas, assim, não foi só uma coisa de querer. Foi uma coisa de acontecer também. Estratégia. Eu adoro estratégia. Então, vai acontecendo certas coisas e vou me preparando pra outra. Então, assim, quando eu vi, eu já tava num negócio. É isso. Mas eu trabalhei pra que isso acontecesse, caso acontecesse, se desse errado. Começou a dar errado e foi aí que deu certo. Aquilo que eu te falei. Deu errado naquele momento na gravadora pra você. Mas deu certo em outro lado. Por quê? Porque você não parou. Você não foi pra aqui, você foi pra aqui. A gente vai... Eu queria aprender música, tocar violão. Minha mãe, não, você não vai ser artista, não. Entrei pela porta dos fundos, pô. Entendeu? Minha mãe não queria. Não gostava muito que eu tocasse. A mãe, me dá um violão, pô. Eu gosto. Aprendi a tocar violão com 30 anos. E aprendi logo tocando diavão pra humilhar logo. E eu tô fazendo isso aqui, esse microfone. Você conhece há quantos anos esse microfone aqui? Eu trabalhei com esse microfone aí 20 anos. 22 anos eu trabalhei com esse microfone aqui. Exatamente esse microfone. Pode ver todos os vídeos do Pânico, quando eu era menino, esse microfone. Porque, cara, podcast nada mais é do que a reinvenção do que você fez a vida inteira, né? Pois é, e a gente foi precursor. É, exatamente. Sabe por quê? Em 2001, quando a internet ainda era meio discada, o Pânico transmitiu em stream. Mas não é em stream de colocar a câmera como as rádios faziam. Não, com corte de câmera. Eu lembro que a Jovem Pan pegou umas câmeras igual do Big Brother, que foi na mesma época. As Panasonic, robótica. É. A gente derrubava o portal Terra todo dia. A gente dava 50 mil pessoas em 2001, há 20 anos. Dava buffer em direto. Travava todo mundo. A gente já transmitia via internet, com imagem e pela Jovem Pan. Pelo portal Terra e pela Jovem Pan. Agora é engraçado que você tem essa paixão pela música. Porra, você não tá ligado. E tá cada vez mais próximo dela. E eu que nunca fiz isso que eu tô fazendo aqui, eu passei a fazer isso. E o louco, né? Eu acho que é o momento que eu tô mais pleno fazendo alguma coisa na vida. Que é tudo que eu não planejei fazer. Olha que coisa louca. Pois é. Eu sempre achei... Porque assim, eu não sou... Eu toco violão, mas eu não me consegue... Eu toco pro hobby. Não é uma coisa... Como é que eu posso dizer? Que eu tenho a manha. Já fui tocar com um cara na cidade ruim pra caralho. Que eu tive que tomar o violão do cara e fazer ao vivo ali no teatro. Porque eu... Cada cidade eu prestigiava o músico local. Pô, o cara tremeu, fazia assim, ó. E não saia som do violão. E eu assim... Mas, meu Deus. Menino. Imagina isso, pelado. Já catei o violão e toquei. A galera... Mas me virei. Dei aquela roubada. Mas eu fiz um negócio acontecer. Mas eu nunca tive banda. Lembro de ter estudado com meu professor uma época. Há uns 15 anos atrás. Que meu professor é bom, hein? Puta. Quem é teu professor? Puta. Ele chama Peter Farrell. Hoje ele é o guitarrista. Sabe de quem? De quem. Olha a sorte. Eu dei uma sorte, cara. Do George Benson. Jura? Ele falou assim, só tem você e um japonês, um dos melhores guitarristas do mundo. Chama Peter Farrell. E como que você chama isso? Pedro Simão. Porque o Marcelo Lima, não sei se você conhece guitarrista, filho de Alay de Costa, tinha uma banda chamada Grooveria. Grooveria, exatamente. E eu sou muito fã. Eu ia direto na noite de São Paulo. Eu não ia pra balada pra música ruim, só pra você entender. Nego, vamos na balada. Eu falei, não, meu irmão. Eu vou pra balada, música boa. Eu ia ver seu Jorge fazendo doidão, tocar pra galera, fazer chegar, acertar, tocar no chão. Qual era aquele lugar que tinha... É, Bleak Street, é, na Mata Café, eu não saí de lá. Cara, você sabe que eu fiquei morando em São Paulo sete meses na Paradox Music, quando a gente veio com a banda tocar? Silvio Arnaldo. Silvio Arnaldo, Silvio Arnaldo, Newton, Luizão. Luizão morreu. Os dois, né? Silvio Arnaldo também morreu, né? Morreu? Eu acho que sim. Eu sei que quando a Pan cortou a parceria, né, do CD, eles quebraram. Você vê, né? A gente entrou na gravadora, gravadora no Brooklyn ali, é uma casa enorme. Um deles tinha uma Ferrari, os caras estavam bem pra caralho. Deu um mês, saiu a Jovem Pan da parada. Eles foram ali pra Brigadeiro Luiz Antônio e quebraram. Eu me lembro do dia que eles falaram, olha, quebramos, não vai ter single porra nenhuma, a gente tá enrolando vocês há três meses. Merda, né? Eu conheci o Silvio Arnaldo. O Silvio Arnaldo, ele foi muito legal comigo. É, ele era muita gente boa, falava tranquilo, baixinho assim. Quem me contratou foi o Renato Terra. Renato Correia, desculpa. Puta, cara, é agora que eu não sei se é o Renato Correia ou o Renato Terra. Eu conheci muito o divulgador de gravadora. Não, peraí, eu quero ir a do Erva Doce, velho. Sei, venenosa. Que faleceu, que ele é co-autor da Codinome Beija Flor. Ah, ele é co-autor? Ele tava diretor artístico na Paradoxa. Cara, esse cara foi incrível, olha só. Eu acho que é Renato Correia, cara. É. Alguém pesquisa aí se é Renato Correia, porque esse cara foi dos caras mais generosos comigo na vida, assim. E ele faleceu também um tempo depois. É, tá foda. Pessoas brilhantes, assim, que vão embora. Mas assim, agora, lembrando dessa coisa de coincidência... Peraí, cara, senão eu me perco. Por que eu falei tudo isso? As pessoas acham que eu sou louco. Eu morando em São Paulo, eu pegava o carro, ia sozinho tentar, não tinha Waze, né? Em São Paulo não é fácil de andar. Não é. Aí eu conheci um lugar incrível, eu falava, porra, cara, eu vou lá, vejo vários shows, na TV, sentava no bar, puta, de um show numa TV grande. Depois que eu fui descobrir, juro, três meses depois, que o palco era no andar de cima e que o show que eu tava vendo na TV tava acontecendo no lugar. Qual lugar que é? Porra, eu não vou lembrar. Era um lugar grande. Aí embaixo, tinha uma galera que não queria ver o show, assistia o show pela TV, ficava ali na zaração. Aí você subia uma escada, abriu uma porta e tinha um palco lá em cima. Tocava o seu Jorge tal dia, tocava Simoninha no outro dia. Ai, caralho, eu sei. Tu lembra? Não tinha esse lugar? Blen Blen. Acho que era Blen Blen, cara. Ali na Vila Madalena? Vila Madalena. Só fui descobrir que o show tava acontecendo meses depois. Eu acho que era o Blen Blen. Aí eu ia e não sabia que o show tava acontecendo em cima, velho. É, tinha muitos lugares. Tinha na Cardeal Arco Verde, na Decida. E esse eu não conheci. Porra, cara, olha, aí eu peguei. São Paulo é, São Paulo, né? Irmão, eu fiquei amigo dos... Eu fiquei amigo dos meus ídolos. Eu dei muita sorte, cara. Eu fiquei amigo dos meus ídolos. Porra, eu vou te falar que nessa época eu fiquei amigo de pessoas muito bizarras, porque a gente fazia caravana do Raul Gil. Você fazia caravana? É, porque a Paradoxo botou a gente pra tocar no rádio e a gente fazia... Alô! Cara, a gente fazia caravana. Sabe como funciona o Raul? Qual o nome da banda? Chamava Caro Ezequiel. Banda Caro Ezequiel! Cara, é surreal! Mas você sabe como funciona aquela porra? Ah, cara, é uma época que você está ligado. Mas eu acho que é assim, é a caravana, né? O Gugu tinha essa onda. Porra, meu amigo, você não tem noção que a caravana do Raul Gil é assim. Pessoas que você acha que não existem mais no planeta, elas estão vivas na caravana do Raul Gil. É. Aí eu fiquei amigo dos meus ídolos. Fiquei amigo da Elk Maravilha. Porra, fiquei amigo do Afonso Negro. Era fã do Dominó. Pô, Afonso Negro é meu vizinho até outro dia. Ele é casado com a Mônica Salgado, que trabalhou comigo no vídeo show. Você era fã do Dominó? Confessa. Não, tem coisas que eu gosto. Eu adorava, cara. Eu gosto da linha Melódica. Eu gosto de... Maniquita... Botei o tecladinho, né? Será que é Lincoln Olivetti isso aí? Porque tinha um... Não, acho que não. Lincoln Olivetti é complexidade pura, cara. Tudo que tem Lincoln Olivetti tem complexidade. É que eu não lembro. Eu lembro de uma época que ele ficou viciado naqueles sintetizadores e mogos que ficavam dando volta. Cara, eu sei o que ele tá fazendo. Eu falo, é Lincoln. Eu falo assim, é Lincoln. É muito louco isso. Rita Lee, eu falo, isso é Lincoln. Aí eu pego, ah, vai se fuder, é Lincoln. Se ele estiver tocando alguma coisa em qualquer música, eu vou saber que é ele. Você sabe que a minha relação é com Liminha. Liminha? Dos anos 80 ali, sempre que eu ouço... Na época, eu falava, cara, eu acho que isso é Liminha. E aí os nomes, né? Eu falava, caralho, Sérgio Afonso, Paulo Junqueiro. Pra mim, porque as coisas do Lincoln eram mais com o Max Pierre, né? Com o Gusto Graça Mela, exatamente. E o Liminha era mais com a Warner ali. Eu acho que o Lincoln, ele veio trabalhar pra todo mundo, né? Eu acho que... Mas era muito aquela galera ali, né? Naquele começo dos anos 80, né? Porque não tem as coisas do Liminha. Deve ter, porque eu não sou o sketch, biblioteca... Ah, é, o doidão. Mas assim, não tem Lincoln no disco do Titãs, do Paralamas. Eu acho que não. Não, não tem. Rock, não. É, eu amava o Traje, Legião, Engenheiros. Eu era muito do rock, assim. Eu também, nessa época que... Pô, cara, eu vou te falar. Eu gostava de Picassos Falsos. Gostava de umas bandas muito loucas. Lembra disso aí? Gostava, claro. Porra, eu lembro disso aí. Claro, eu vivia, eu era moleque. Então, o que o Titãs fazia na minha cabeça. Qual foi a primeira música que você lembra de ter ouvido e pirado? Então, minha mãe ouvia... Minha casa ouvia-se muito. Música italiana. Eu lembro de Pepino de Capri. Não? Champagne. Não? Não. Pepino de Capri. Na casa rolavam Rulli Iglesias. Também. Clássicos. Rulli Iglesias. Você falou alguma música. Viu agora? Essa eu ia. Quero sentir as coisas de sempre. Quero saber... Lembra disso? Lembro. Se tu me queres... Eu ouvia isso. Rei. Puta que pariu, velho. Rei era o inferno. Que era o disquinho Ele e a filha. Lembra disso aí? Lembro. Que a minha mãe amava... Amava Rulli Iglesias e amava... Aí que você vê, né? Que era a CBS, né? James Taylor. Polar Dian conta... Aliás, quando saía a entrevista com o Mainar... Depois é foda porque começaram a ter as trilogias. Porque são os caras que trabalhavam juntos, né? O Polar Dian... O Mainar conta que o cara de cima falou... Ó, você tem que explodir o Rulli Iglesias no Brasil. Era a ordem dada. Ele era do Internacional da CBS. E aí tem ele contando como que eles fizeram... Mistura com o Roberto Carlos. E aí tem uma hora que mistura com o Polar Dian. É, claro. Cara, é maravilhoso. É arquiteto. Como eles arquitetam. Mas tem grana, né, brother? Não, tinha a mente e tinha a grana. Claro. A visão e grana, né? Renato Ladeira. Pô, Renato Ladeira foi um cara... Irmão, ele me mandou uma mensagem... Mentira. Ele me ligou, não tinha mensagem. Como tinha mensagem? Tinha teletrim, né? Mas não tinha mensagem. Eu lembro que nunca ninguém me achava no teletrim. Você tinha teletrim? Tinha, mas nunca ninguém me achava, porque o meu nome é Marvel. Ninguém... Nunca ninguém me voltava a ligação. Ó, Marvel, Márcio, Marlon, Marley. Ninguém sabia quem era. Ninguém me retornava. Não, e você tinha que... Não, ligava. É, exatamente. Mas só pra terminar, Renato Ladeira, porque eu errei o nome dele. Renato Terra é um outro cara brilhante, que é amigo do Fredinho Nascimento. Renato foi um dos caras mais generosos comigo. Assim, grande, grande cara. Aliás, teletrim, jovem, não sabe o que é teletrim, né? Mob. Lembra? Lembro. Eu brigava, cara, brigava DR com namorada pelo teletrim. É. Aí você ligava pra central. Ela ligava. Oi, boa noite. Você falava assim, oi, tudo bom? Então, eu queria... Qual é a sua mensagem? Eu falava assim, olha só, você não vai me atender? Porra, não sei o que. Aí ela, confere, por favor. Oi, você não vai me atender? Aí mandava mensagem. Cara, é bizarro. É bizarro. Mas já era uma evolução, né? Já era. Eu cansei de estar de São Gonçalo na rua no Rio, tocar meu bipzinho, que a gente chama de bip, né? Era o bip. Era o bip. Ficava aqui com a fona, cara. Que depois virou pager. Depois virou pager. Motorrola. A gente é um motorrolinha. É, bonitinho. Star Trek, né? Não, e foi ficando bonitinho. Era feio, de uma linha só, depois viram uns mais sofisticados. Cara, onde que a gente tava, cara? Ah, que legal, cara. O quê? Eu não lembro, eu esqueci. Da onde que a gente foi parar nisso? Mas assim que é bom, caralho. Papo bom esse, papo louco. Eu não lembro, mas... Não, você tá falando da Paradox, da... Da Paradox. Do Caravana do Raul Gil. Do Caravana do Raul Gil. Aí... Mas você foi falar, prima... Aí não, a gente tava falando... Eu falei que a minha mãe era louca pelo Raul Iglesias. Louca. Era Raul Iglesias. A dos discos que eu ouvi da música. James Taylor. Eu vou lhe responder. Esses eram as músicas da minha mãe, assim. Ela ouvia Rita Lee. Meu pai nunca ouviu muita música. Eu amava Rita Lee, cara. É, Rita Lee. Rita Lee é foda desde aquela... Desde que a gente nasceu. Aquele álbum, Rita Lee. Da piscina? Não, que é o marrom. Que é o marrom. Capa Rita Lee. Aquela e o marido. Não, Rita Lee. Esse é o pica. Álbum mais pica. Lança perfume. Baila comigo. Não, não. É o marrom. Não. É o álbum mais top da Rita Lee. É o álbum de 1980. É um álbum marrom. Que ela tá de branco, assim. Meio numa esfumaçada. Não é um álbum... Cara, não lembro da... Ah, não é possível, mano. Não, eu ouvi esse álbum pra caralho. É o álbum mais ouvido da Rita Lee. Eu conheço todas as músicas dela. Mas, assim, eu não lembro da capa. Aquilo ali é referência pra mim. Assim, de música. Eu lembro de ouvir... Gastei aquele disco. Acho que foi o disco que eu mais gastei. E esse é um disco que a família inteira ouvia, né? Todo mundo. Minha mãe ouvia, eu ouvia. Todo mundo ouvia. Rita Lee é a mulher que mais vendeu o disco no Brasil, né? É? Eu não sei. Mas eu posso fazer essa pergunta. Rita Lee... Eu sou o Sketch. Eu sou a maior vendedora de disco do Brasil. Mulher chama-se Rita Lee. Se não me falha a memória, é a quarta. Vamos conferir essa informação. Essa aqui, ó. O disco. Porra, como é que não, pai? Esse disco é um clássico, para. É o disco da Rita Lee mais foda. Deixa eu ver a capa, cara. Esse aqui, porra. Ah, sim. Porra, é o disco. Mas eu não lembrava dessa capa. Eu lembrava dela com o marido na piscina. Não, esse disco aqui, ó. É o mais top da Rita Lee. Lança Perfume é muito foda, né? Não, Lança Perfume, caso sério. Caso sério. Porra, esse disco é foda. É o som de um bolero. É muito foda, né, cara? Não, doze, dupla. Não, doze, dupla. Românticos de Cuba. Tipo, tipo, tipo. Tipo, tipo, tipo. Tipo, tipo. Tipo, misto quente. Sanduíche de gente. Eu adoro essa música Aliás, o Lulo Santos Ele foi se transformando ao longo da carreira Porque ele não cantava assim no início Ele não cantava não, cara Tem um gingado Não tem um gingado Eu escuto o Lulo Santos desde a época de Luiz Maurício Jura? Juro Eu gosto pra caralho Aqueles discos eu ouvi muito Aquele Tempos Modernos com a capa azul Esse disco eu ouvi muito O Vermelho O Vermelho é foda Não lembro Tem uma música dele que eu adoro Aquela Eu vou lembrar Eu te procuro quando Me sinto em perigo Caralho, essa música eu adoro Contigo eu me esparramo Essa é boa pra caralho Ele não cantava assim Não tem engano não Nem erro não Nem ilusão Dessa canção Cara, galera Vocês não sabem o que é o show dele Porque ele se veste de Lulu E a galera canta junto É tipo o show do Lulu, né? Mas o Vermelho não me respondeu A música que te impactou A primeira Travessia Caralho, travessia? Travessia Eu devia ter, sei lá, uns 4, 5 anos Eu lembro de botar Tinha uma rádio no Rio Chamada É o Dourado Que depois virou O Globo FM, né? Porque eu sou meio O nerd das histórias Do rádio do Rio, né? É a sua paixão, né? Minha paixão, né? E a Rádio Eldorado Que era do Grupo Globo, né? E eu lembro da Rádio Eldorado Era uma rádio que não tinha locução Se não me falha a memória Era só música E do nada entrava aquele violão E aquilo Eu lembro que minha casa era Roberto Carlos Rui Iglesias Era isso Música italiana É... E você ouvia rádio que tocava mais MPB Pelo visto, né? É... Não, aquilo me pegou Aquele violão, sabe? Pô, adoraria ser Aquilo me abraçou Aquilo... Aquilo foi uma... Uma parada que eu Nunca mais deixei de ouvir Então se você... Eu ouço toda coisa de MPB Que você não faz ideia Eu gosto muito Caralho, cara Eu nessa idade Você tem dois anos a menos, não é isso? Eu sou de 76 Acho que três Eu sou de 73 Eu sou de 73 As músicas de criança não te pegaram, não? Tipo Balão Mágico Claro, pô De Javan, super fantástico Não, cara Fala alguma coisa Não precisa Você só gostou de coisa de foda Pô, eu só tenho vergonha Eu vou te contar Porque não se reprima O cara vem e fala Qual é a primeira música que você gostou? A minha falecida E a segunda Super fantástico Tinha uma música do Menudo que eu gostava Qual? Água de Limão É, lembro Bonita essa música, né? Eu fui no show do Menudo É bonita essa linha melódica Eu amava Eu gosto dessa música Água de Limão É uma música bonita Então vamos, pera Bem trabalhado Vocal Eu não tô acreditando Que a primeira música que você amou na vida Foi Travessia Travessia Não, não acredito Travessia Jura por tudo Porque eu lembro, assim, do radinho De eu pegar um rádio velho Águia Ouro Lembra esse rádio velho Que chama Águia Ouro Eu lembro de sintonizar E eu tenho, assim Quando eu vi Travessia Foi um choque pra mim, assim Não, tudo bem Aí é de Pode ser Aí eu vi minha avó Eu solto a avó Não, 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 não Mentira É porque, cara Eu ouvia tudo criança A tua casa Minha casa era mais Pop, digamos assim Muita Rita Lee Minha casa era pobre Acabava a pilha Eu não ouvia a música, irmão Ficava uns dias sem ouvir música Pai, compra aquela Rayovac Aquela Everett A pilha do gato É, vou comprar depois Eu lembro daquele radinho Philips Que tinham dois botões verdes Musgos Lembra desse? Esse eu não tive, cara Porra, meu Não tive Clássico É rádio de pobre Motorradio Dunga 2 Eu ouvia Eu não tinha essa porra, não Primeira vez que eu vi Eu lembro na Mundial Tocar Não posso mais viver assim Ao seu ladinho Isso, lógico Porra, meu irmão Eu fiquei louco Eu adorava essa música Sonifera Ilha Ligo a televisão Doze caras no palco No Chacrinha Aquilo foi uma porrada Que eu tomei Ali foi o meu contato com o rock Então é isso que eu tô falando Não, com o rock A primeira música Que mexeu comigo Foi exatamente Você não soube me amar Também Eu fui impactadaço Aquilo ali pra mim Foi um negócio Mas aí pra mim Foi depois É porque eu sou Três anos mais velho Eu fui super impactado Por essa canção também A gente vencia de blitz Fazia bandas de brincadeira Exatamente Aquilo ali mudou a minha vida Porque até então Eram as músicas de criança Que aliás Tivemos boas músicas de criança Michael Sullivan Super fantástico amigo Que bom estar contigo No nosso balão Ah, tem uma música também Que é foda Marcante pra mim Pra caramba Que eu me recordo Em 1982 Que é a do Djavan É a... Como é que é? Ô meu Deus Fugiu o nome Mas eu... Fugiu o nome da música Acontece isso com você ou não? O dia inteiro Ô meu Deus Eu já estudei essa música Cinquenta vezes O amor é o grande Lado por uma armadilha Essa música é linda O amor é como um laço Um traço Por uma armadilha Cara, o amor é como Um lobo corre Ando em círculo Pra alimentar a matilha O amor é como um laço Fugiu o nome dessa música Mas eu sei que essa frase A minha terapeuta Uma vez falou sobre essa frase Ela falou Cara, o amor é como É um laço O amor é como um laço Porque o laço não é um nó É Um traço Pra uma armadilha Abre fendas Cobre vales É foda essa música Como é que é o nome Dessa música? Fugiu Eu lembro Mas eu lembro a capa Desse disco eu lembro Quer ver? Acha aí a capa do disco Porra, como é que é O nome dessa música? Essa é a fase Mais foda do Djavan, né? Cara, eu escuto Tudo do Djavan lá de trás De 78 Eu gosto desse Cerrado Eu amo Coisa de Acender Também adoro Eu amo de paixão Ferrugem, aquela música A primeira Maravilha Eu amo tanto o Djavan Que tem um episódio Que muita gente sabe Que eu sou muito fã dele Eu tenho até vergonha Porque quando eu encontro ele Eu fico com vergonha Faltando um pedaço Faltando um pedaço Muito obrigado Fica faltando um pedaço Cara, eu gosto tanto do Djavan Eu tenho uma relação com o Djavan Absurda E tem uma história Porra, o Djavan, cara Sem palavras Lilás Minha filha ouve Lilás Minha filha chega Pai, Lilás Ela entra no meu carro Ela fala Pai, Lilás Lilás é lindo demais Lilás, pai, Lilás Que é o Foster, né? O Rony Foster Produzido nos Estados Unidos Época boa Eu acho que o Coisa de Acender Também é gringo Se eu não me engano Eu acho que É Eu acho que tem um gringo ali Eu adoro o Djavan Eu tô Putz Enfim Eu sou muito viciado em Djavan Mas assim E sempre eu ando Pela obra dele, sabe? Eu tenho uma música Que ele canta com a filha dele Que ele fala sobre ser avô Do álbum Novena Cara, eu fico passeando Eu viajo no Djavan E agora eu esqueci Muito da música Tu começou nerd Não, é porque assim É que tem muita música Eu sou ruim de memória Que eu não lembro A minha mulher fala Que eu não consigo Acertar uma letra Mas acho que eu tô empolgado De estar aqui Eu esqueci Cara, minha irmã tava Muito mal Assim Eu perdi minha irmã Em 2014 De câncer cerebral E assim Naquela noite Anterior Eu tive Eu tive uma Eu tinha cefaleia em salvas Que é uma doença muito grave No cérebro também Que é a pior dor de cabeça Do mundo É considerada Dor de cabeça Suicida E eu tenho um balão De oxigênio na minha casa Por causa Eu tenho a crise Cai o rosto É um negócio horroroso Você quer se matar Chama cefaleia em salvas E aí, rapaz Eu tava Minha irmã tava mal E eu fui pro Rio gravar E na época era o iPod Eu tava com o iPodzinho Não Era o iPhone Que tinha o iPod O iPhone tinha o iPod E eu pluguei E ele ligava Meio que sozinho Você plugava na ponte aérea Indo pro Rio Cara, tocou A música do Javão Que eu já vou lembrar aqui E tava dizendo Exatamente O que tava acontecendo Na minha vida Exatamente O que tava acontecendo E eu falei Porra Eu chorei a ponte aérea inteira Cara E eu botei a música 16 vezes Chego pra gravar no Pânico A primeira E naquele momento Eu cheguei no Rio A minha irmã tinha parado De andar Parou Os movimentos Porque o câncer Foi desligando ela aos poucos E ela acabou ali E aí eu lembro do Eu ouvi a música Do Djavan E A primeira pessoa Que aparece na festa É o Djavan Meu irmão Esse vídeo é escroto Eu choro muito Eu passo uma vergonha E o Pânico era foda Você tá zoado Aí que os caras iam com a câmera Mesmo Aí que os caras Entendeu E aí eu chorei Muito Eu chorei de gritar Assim mesmo Horrível Tem essa cena lá O encontro de Carioca Com o Djavan O Djavan me mandou O songbook dele Todo autografado Por causa disso aí E eu comecei a tocar violão Por causa dele Então a gente tem uma relação Assim Muito absurda Eu tô no hotel No Alagoas Tá o Djavan Fala mano Cala a boca Eu fico até com vergonha Que ele sabe Que eu sou muito fã dele E é muito ruim O artista Quando o cara gosta muito Você não consegue Não é muito ruim Pro artista Eu sei Eu sei Eu entendo isso Do artista É chato mesmo É chato O cara quer ser tratado Normalmente Mas você não consegue Tipo Não Falo com ele É que o Djavan É um cara muito tímido Também Sim Mas você não consegue Tipo Sei lá Fazer uma viagem de carro Com o Djavan Tranquilo Brother Nunca imaginaria Um marçano dessa É Eu acho que ele é um cara Muito Deixa Não Ele falou um negócio Numa entrevista dele Me deu uma Ele falou Você não tem inspiração Eu sou compositor Essa é a minha profissão Ele foi super prático Eu falei Ah não fala assim Tem umas coisas que eu prefiro não saber É Mas eu assim Encontrei com ele algumas vezes E pra mim Ele é um Um dos maiores artistas do Brasil Se não o maior assim No violão Eu não conheço nada igual Não tem nada igual Eu sou fantástico A história dele é linda Que ele era jogador de futebol Que ele ia tocar violão E os caras falaram Cala a boca Sua música é uma bosta Sua música é complexa Isso nunca vai virar As referências dele De Jackson do Pandeiro De Luiz Gonzaga Aquela coisa E o cara vem pro Rio Por causa de um radialista A história do Djavan é top também Ele é um cara muito foda Eu lembro que E eu aprendi a tocar violão Eu comecei a tocar Eu toco samurai A primeira música Eu aprendi no violão Eu nunca toquei uma música Eu aprendi a música de Djavan Porque é difícil Eu aprendi a primeira com Djavan Foi samurai Eu não sabia um ré Já aprendi tocando samurai E nada de Djavan é simples Nunca é um ré normal Não, é tudo suz Aqui ó Não é um ré Não, não Eu gosto assim Eu me lembro na revistinha Quando eu comprei a revistinha Tinha revistinha Quando a gente era criança Aí tinha violão sem cifras Você chegou a comprar essas revistinhas? Não Porque eu não tinha instrumento Eu ainda não tinha Minha mãe não me deu violão Eu comprei um de Jorge Tinha inveja E aí o cara Era muito difícil de tocar Djavan Aí você vai gostar de punk De rock Eu traumatizei um pouco com violão Porque eu vi os caras na igreja E os caras eram ruins pra caralho E os violão tudo desafinado Eu odeio coisa desafinada As músicas das igrejas Ficavam aqui cinco moleques Tocando violão assim Um dia o amigo Eles E os violão Blum, 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 blum Porra, eu não quero mais tocar essa merda Era muito desafinado Não tinha afinador como hoje Então tinha que ter Não, e hoje a igreja é foda Porque tem os vícios de músico de igreja Mas cara, só tem músico fera Mudou pra caralho Mas o gospel No gospel No gospel Católico Ah, no católico eu nem sei Não, no católico, cara, tá foda Tem uns negócios que eu vou em umas igrejas Eu sou católico, meu irmão Você fala, mano, pô, vamos aí, né galera Agora, o gospel é assim A missa É anos luz A missa da mulher do meu pai que faleceu Gente, eu sou católico Tinha uma pessoa cantando tão mal O som era tão ruim A igreja em Búzios Não, a igreja católica pra música Precisa Deve ter algumas, logicamente, umas boas Mas a escola A escola do gospel é esculacho Muito E não tem um cantor ruim É um negócio impressionante É De técnica, de afinação Não, não, não O músico da igreja Principalmente que em São Paulo Tem uns caras que você fala Meu Deus do céu É um absurdo Os caras aqui são top, velho Vem cá, querido Pô, eu amo esses papos assim Soltos Mas é que eu não sei A tua trajetória mesmo Não, e porra Eu queria entender, cara Como que começou E como que você chegou aqui hoje Porque Cara Eu cheguei como eu cheguei Contra você Não, não, mas me conta Não, não A loucura é nesse nível As coisas acontecem comigo nesse nível Estou te falando O podcast que eu mais assisto é o seu Em dois meses eu estou aqui Porque as coisas aconteceram Eu sou seu fã pra caralho Você está aqui Obras do acaso Então a minha vida é um acaso O radialista que eu mais amava Na época que a gente era moleque Lembra da Rádio Cidade? Preciso falar alguma coisa? Lembra do Cristóvão da Rádio Cidade? Pensa Que eu ia Que os locutores faziam Um festinha da adesivo Cara, lembra dos bailinhos? Eu virei o braço direito Desse cara A vida me levou Esse cara me deixou em São Paulo Ele mudou a minha vida Olha que louco, cara Minha vida tem essas loucuras Assim, sabe? As coisas que vão acontecendo Eu estou todo cagado de cimento Na loja da minha mãe Ouvi um programa chamado Pânico E falo assim Cara Eu estou Eu tenho que estar nessa porra Eu estou todo cagado de cimento Ouvi a minha mãe Garoto, desliga esse programa Só falam besteira Eu não, mãe Eu É isso aí É meu É isso É isso o que? Eu falei É isso Eu tracei uma estratégia Tudo tem estratégia Tudo tem estratégia Você pode chegar onde você quiser Desde que você desenhe a estratégia Qual foi a estratégia? A minha foi o seguinte Vamos lá Você olhou a TV e falou Eu quero estar ali Não, não era a TV, não Não tinha pânico na TV Em 94 Jovem Pan Acabaram de entrar Pânico entrou na TV Depois com a gente Dez anos depois É porque eu fui assistir na TV Meu irmão Eu juro por Deus Eu desenhei o bagulho Eu desenhei Mesmo? Não, desenhei no sentido de Bom Próximo ponto Por isso que eu gosto muito Do seu trabalho É, no meu trabalho Eu tenho a minha estratégia Você é top, velho Você orienta as pessoas Os artistas Ouça o canal desse cara Acompanhe o trabalho que ele faz As dicas que ele dá Porque são top Vai fazer toda a diferença Aquela coisa do e-mail Eu vi a sua entrevista com o Simon Porra do caralho É isso aí O que eu falo é o seguinte Em relação à estratégia Vamos lá Vou contar da loja Loja é antes do pânico 92, 93 Eu trabalhava na loja De materiais de construção Da minha mãe Eu estava fazendo eletrônica Porque eu curtia Transmissão Eu manjo muito De antena parabólica E manda assim Eu me formei nisso aí Olha, eu sou muito louco Faço muita coisa, velho Por isso que eu estou aqui Completamente curioso E perdido Porque quando senta aqui O Sérgio Afonto Você vai ficar No som Não, o Sérgio Afonto Eu sei a história dele Eu saco de drone Piloto drone Eu curto aviação Estudo aviação Eu gosto de muita coisa Eu sou muito maluco, velho Não dá pra conviver comigo Eu sou muito doido Mas é sério Eu sou muito doido Quem convive comigo Que sabe que eu sou muito doido Mas enfim Voltando lá Pra gente não perder o foco Então eu me recordo Da loja da minha mãe Ali pra mim Porque eu falo Cara Rádio Era minha paixão O pânico Ok Eu já com Vai Dezessete anos Dezesseis Dezessete anos Dezessete E aí No último ano Na última prova De quatro anos De eletrônica Pra eu me informar Chego pra minha mãe E falo assim Ó Não vou fazer as provas finais Cara Imagina isso pra minha mãe Minha mãe é daquelas De olho azul e brava Que olha assim Ó O que? Sabe? Ela falou assim Não vou fazer as provas Eu não quero ser técnico Eletrônica Mãe Eu vou ser um cara infeliz Eu quero a comunicação Foi uma decisão minha Não ir Aí ela falou assim Você não vai pro Rio Porque eu sou de São Gonçalo Moleque Pro Rio Era um negócio assustador Atravessar a barca Passar por Niterói E ir pra barca Você não vai pro Rio Eu falei Não eu vou pro Rio Já tô com 17 dias Não você não vai pro Rio sozinho Eu vou pro Rio sozinho E nessa briga Faltava um dia Eu queria naquela Lembra da escola técnica De comunicação No Rio de Janeiro Na Uruguaiana Aqui você aprende fazendo Lembra dessa porra? Eu falei É isso É essa escola que eu quero, cara É essa porra aí Liguei na escola Falei Liga aqui Dona Ildete O nome da minha mãe Anota o meu telefone 712 Liga aqui Fala com ela A escola ligou Sabe? Deixa o menino vir aqui Ele quer estudar Convenceram ela Ela ficou meio assim Ela tá bom Um dia antes da última matrícula Vai lá falar com teu pai Que teu pai tá dormindo Aí o pai Me dá um cheque aí Pra uma matrícula aí Meu pai acordou Olhou pra mim Fez aquele cheque Do Banerj Né, compadre? Porra Cheque verde Banerj Lá fui eu pro Rio de Janeiro Com o meu sonho Falei Agora minha vida muda Fui Comecei a estudar comunicação Pô, conheci uma galera Muito louca Robson Vidal Gente, grandejo Depois trabalhei com ele Robson Vidal Me dava aula Uma galera muito louca Conheci Putz Aí começou Comecei a me turmar Com a galera do Rio Eu falei Cara, é uma outra galera É muito diferente Você sentiu essa diferença? Porra Cultural todo Eu evoluí muito Culturalmente Em todos os sentidos Tá bom Cala a boca Ela sempre se intromete Amor Te amo Ela se intromete Às vezes Nas conversas mesmo Aí E fui pro Rio Enfim Fui pra ETEC Fiquei dois anos Só tirei nota boa O meu professor me deu um emprego Meu primeiro emprego Numa agência de publicidade Porque eu também era publicitário Já foi É marketing Publicidade é comigo mesmo As ideias doidas E aí Eu fui pra Faixa Faixa Estudei na Faixa também Faculdades integradas Estou com o Ivan Valente Vamos falar de cultura brasileira Garoto Cala a boca Você sabe minha história com o Ivan? O Ivan Valente? Cara Ele me condenou Que eu não iria terminar a faculdade O Ivan Valente Ficava com a mão aqui É porque cara Eu amava mercado Da música Tinha banda E tava indo morar em São Paulo Ivan Proença Ivan Proença Ivan Valente Ivan Valente era de linguística Ivan Proença História da cultura Porra, aprendi muito com esse cara Exatamente Aí Teve uma vez Ele não me deu aula no primeiro semestre Foi me dar no segundo semestre Aí ele virou e falou uma coisa Que eu não concordei Só que ele não aceitava Que um aluno não concordasse com ele Ele falou Não, porque Você vê Uma Esse negócio aí Eu acho que se eu não me engano Era o chama Uma coisa é um produto Isso aí não é mousse Isso aí é produto Chico Buarque é mousse Não é produto Aí eu falei assim Eu falei Ô professor Eu só queria fazer uma observação Eu entendo Que exista uma diferença De qualidade absurda Pro meu gosto pessoal Entre Chico Buarque E a Uchan Mas esses dois produtos Entram numa mesma reunião De marketing De uma gravadora É traçada uma estratégia De marketing Pra cada um deles Eles vão tocar em rádios diferentes Tendo jabá Da mesma forma Então só queria dizer Que ambos são produtos Rapaz Ele discutiu comigo Com o dedo na cara E depois No corredor Quando acabou Ele veio falar Exatamente Você não sabe minha história E não sei o que Com o dedo na minha cara Ele falou assim Enquanto eu estiver vivo aqui Você não vai passar na minha matéria Eu acho que ele foi torturador E o caralho Ele era Eu lembro de estar Ver na escola de samba Apareceu ele Meu Deus Lembra? Lembro Ele veio atrás de mim Jurados Ivan Proença Putz Ele jogava carnaval Esse maluco aí Eu lembro do Gilson Caroni Filho Professor de sociologia Doidão Eu lembro Do único professor De faculdade Milionário que tinha Que eu conheci na vida Que era O cara Que dava aula de marketing Na faixa Que era o Chegava de BMW Só a aula dele Tinha ar-condicionado Ele era dono Do Mr. Coffee Esse cara Foi foda Porque ele O O Flávio Qual é o nome dele Caralho Ele era um professor rico Ele era bem sucedido Na carreira Ele dava aula na PUC também E querido Pra caralho Foi ele que me fez Eu me interessar Por marketing E ele era o único Assim Daquela faculdade Que era um cara Muito bem sucedido Na sua vida pessoal E dava aula por prazer Ele queria dar aula Pô, eu estudei com o Léo Jaime Na faixa, mano O Léo Jaime Então a mesma Cara, a gente não foi A gente deve ter se cruzado Porque quando eu estudei Eu estudei com o Léo Jaime Então, o Léo Jaime Era tipo Eu fui uma matéria Da sala do Léo Jaime Eu estudei com o Léo Jaime Imagina pra mim, cara Eu ficava assim Caralho Era do grupo do trabalho dele Porque foi a época Que não queriam deixar Ele escrever no jornal Ele tinha que ter diploma De jornalista, né? Isso, exatamente Ele estudava lá E eu estudei com o Léo Jaime Aí Ele podia ter sido amigo Mas aí tem muita gente Muito maconheiro ali Muito maconheiro Muita Farane, né? Muita Farane Eu lembro de ouvir O álbum Malasa Do Djavan Não saia dos bares da Malasa O Malasa tocava na minha época Pra caralho É porque aquela época O Djavan lançou aquele duplo ao vivo Não Não, aí é depois É depois? Aí é depois É 2000 Ele renova o público E você ia no show dele E era só a galera jovem Mas aí é Aí é 99 Tá vendo? Eu não sou bom de data Não, Malasa é 96 Porque tinha violão e voz Malásia é É Putz, cara Putz, eu tô uma bosta hoje Cara, tu tem certeza De uma parada Mas a próxima informação Você sempre esquece Não, cara Malásia é sorrir Quando a dor te procurar Sim Malásia, né? O álbum vermelho do Djavan Vermelhão, sim É porque no ao vivo Ele pá Ele vira, né? Ah, mas aí é 99 E é foda Um dia triste É essa aí Isso é Malásia Isso é Malásia É essa época da Farânia Que eu ia na facul É a minha época dali também Então, ficava tocando Nos barzinhos ali É Malásia O álbum vermelho do Djavan Pra quem não é do Rio A Farânia é uma rua Em Botafogo Em Botafogo Que é perto dessa universidade Que a gente estudou Universidade não Faculdade Faculdade, né? E as pessoas Quem estudava A universidade era Santa Úrsula Santa Úrsula E quem estudava à noite Normalmente estudava na Farane Não na... Tinha muito isso, né? E pra você ver Eu estudava tarde, né? Pra você ter uma noção, cara Olha que loucura Aí o da E-Tec Eu fui pra faixa Né? E sempre falando Cara, eu só vou chegar num rádio Num momento em que eu tiver Credenciais Porque nós fomos de épocas De credenciais, né? Sim Você precisava de credencial Então eu fui lá Cara, por coincidência A jovem Tava muito bombada Em 96 No Rio Pegou a rádio Pegou E aí Eu lembro de estar na faculdade E trabalhava na loja Da minha mãe de manhã Abria a loja em São Gonçalo De uma lojinha De uma instituição Na minha casa Puta, me ferrando pra caramba Lutando ali Pegava o busão, cara Saia de São Gonçalo Até Botafogo Meu irmão Você não tá ligado É duas horas pra ir Duas horas pra voltar Mas Atrás do Determinado Atrás do sonho De Vai dar certo Nunca Desanime e tal Mas Vai dar certo Lembro dessas loucuras Sempre que eu comi o Alquimizinho Sempre ouvindo rádio Sempre ouvindo música Desde já Sempre ouvindo música Lembro do dia, cara Que eu mais chorei Quando o Tom Jômi morreu, cara Eu voltando da escola Na ponte de Niterói E vendo o Rio Dia lindo O dia que o Tom morreu E a JB só tocava a música Do Tom Jobim Cara, mas eu chorava No busão, velho Foi caralho Morreu o Tom Jobim, mano O Tom Jobim era muito foda Engraçado, né? O Tom Jobim é um monstro Eu fiquei triste Mas eu chorei Mas eu chorei Quando morreu o Cazuza É, também Também Que foi o dia Que teve um show Do Renato Russo Da Legião Nossa, eu fico até emocionado No Jóque No Rio No Rio E foi o dia Que morreu o Cazuza Cara, eu não vou me esquecer Nunca mais E ele não cancelou o show Ele manteve É, o Renato E ele fez uma homenagem Que eu não esqueci exatamente Qual Falou uma coisa Que, cara Tipo, chorava Chorava, chorava É foda, né? Porque o Cazuza Foi o meu Grande ídolo, assim Eu também Eu lia tudo dele Aí tinha a revista Biz, né? E a gente já comprou Eu não tinha dinheiro Pra revista Biz Eu não Não tinha dinheiro, cara A revista era caro Não tinha mesmo Sério, não tinha Eu via na banca Mas não tinha dinheiro Cara, humorista é foda Que você não sabe nunca Se você tá falando Porra da verdade Eu tô falando sério, cara Ou era o pão Ou era a biz Comer revista Não, caralho Comer pão Como você briga com a tua mulher Assim? Porque eu ia matar alguém Se eu fosse casado Com um humorista Eu ia Imagina ser casado E brigar com a Com a Tata Werneck Deve ser uma loucura Mas o cantor Não fica cantando em casa Com a mulher Oi, amor Me vejo A Maria Bethânia não pede Eu quero um café Não faz isso Humorista nem dá Você para a batulha Não, mas é que você Mas você é irônico Ironia a gente tem em casa Mas o cantor não A Maria Bethânia não pede Eu queria Tomar um açaí Ela não faz isso É um humorista também não Ela também não olha Na cara dos músicos dela Sabe que A história é maravilhosa Você conta várias Eu sei umas também Eu vou contar De camarim eu sei umas também É foda, né? E de hotel também Porque o amigo Melhor gerente do hotel Me contaram uma história Que o Suzano Entrou na gig lá E aí que ele começou Uau, o Suzano é um gênio, né? Quem? Marco Suzano Não conheço, desculpa Marco Suzano é o do pandeiro Quando sou Com Lenine Você não conhece o disco Lenine eu conheço Mas não sou muito aprofundado Então, porque Tem um disco Eu conheço Paulinho da Costa É porque quando estourou o Lenine Paulinho da Costa Você tá ligado, Paulinho da Costa? Sim, claro Eu sou dessa onda aí Que bom que você vê Como é música pra caralho Não é nenhum problema Não conhecer alguma coisa, né? Peço desculpas Não, mas o Suzano Foi um boom, assim Porque quando estourou Um disco do Lenine Estourou o Suzano junto Exatamente E aí parece que ele foi Tocar na Betânia E a história que me contaram É essa, né? Que ele começou a tocar E a Betânia virava pro maestro Falava assim Diz pro menino ali Que Aí que na quinta Que ela mandou essa Que ele virou pro maestro E assim Manda a sua patroa Tomar no cu Ou se foder Alguma coisa assim E saiu Pegou o negócio dele E foi embora Muito louco Existir essas relações Mas sabe o que acontece? Também era muito Eu vou chegar lá Eu vou voltar lá Tem o Tom Jobim Que morreu Eu acho que o artista Antigo Como tinha todo um staff Que a gravadora preparava E o cara era sucesso Não queria perder Criava-se esses monstrinhos Essas bobeiras Hoje em dia, meu irmão Se o cara não estiver no rolê Não estiver no corre Estiver fazendo suas coisas Morre Acabou Pô, dá uma assistida No meio de Honório De Anitta Depois a gente conversa E olha que eu sou fã De Anitta, hein? Eu sou fã Por que não assistiu Cara, eu sou fã Da Anitta mesmo Eu sou fã Eu sou fã Do disco Sou fã Da trajetória Acho que talvez Ela vai ser realmente A primeira artista brasileira Depois lá de Carmemirando E o cara ali A atingir o lugar Mas assim Quando eu vi Meio de Honório Eu fiquei chocado Com a grosseria Eu não aguento Se eu tomar um esporrão Eu sou o cara que chora O Raimundo Que eu amo De paixão Sempre que a gente marca De fazer alguma coisa Eu sei que em algum momento Eu vou no banheiro Eu vou chorar Porque ele vai ter uma hora Que vai O Fagner É, eu amo ele Mas é porque ele vai ter Um momento que ele vai ser grosso Ele tem E eu amo ele Assim Tá? Ponto Eu sei que ele é assim E eu não só amo Como Tenho uma admiração Pela obra dele Absurda Eu gosto de uma música dele Que ninguém conhece Qual? Não vou falar Eu tenho vergonha Qual? Eu tenho vergonha Eu adoro essa música Não sei se você Deve ser algum momento emocional Qual? E eu vi E eu vou falar E ele contou No dia que ele tava lá Que deu tudo errado Era uma merda Que deu com uma gravadora Ele tava indo embora Não lançar a música Ah, sim Sabe? É essa música aí Qual é? Cartaz Eu adoro essa música Ah, uma cartaz Cartaz é maravilhoso Você sabe que tem uma Eu adoro essa música Eu adoro essa música Tem uma história maravilhosa Eu vou pro Nordeste Eu boto cartaz Cartaz é feliz, né? É, eu tô chegando Eu gosto de música maior, né? Todas estão maior Só escuta o tom maior É mesmo? É Steve Wonder Quer ouvir uma história Engraçada de cartaz? Eu montei Eu dirigi o Fagner Numa turnê Que eu fui mandar embora No quinto show Ele mandou embora, né? Ele te mandou embora Mandou pelo Mas como assim? Ele mandou assim Daqui pra frente Quem toca Quem marca Quem joga a bola Só é Mandou uma porra assim Ele me demitiu Você ia fazer o que com ele? Eu produzi o disco Que chamou uma canção No rádio dele E aí dirigiu uma turnê A gente fez as capitais todas E aí depois que fez as capitais Ele Porque eu entendo Porque eu queria fazer Um show conceito Onde a gente voltava Todos os arranjos originais Custa é alto, né? Custa é alto, né? Não, ele é Cidade pequena Não paga a conta, né? Não, não, não Não foi isso não É porque eu queria Que ele tocasse Os arranjos originais, cara Que consagraram Nos discos lá de trás Que eu sou apaixonado Por todos os arranjos Só que esses caras Quando eles vão pra festa De São João É outro repertório É outro show É outro tudo E ele gosta de mudar a ordem Eu sou virginiano, irmão Eu quero que Eu quero que Porra Que o show fique cada vez Mais ensaiado Que tem uma virada Que vai pra outra música Não tem jeito Aí Teve um show desse Eu montei a banda dele A banda era A minha banda A galera que eu botei E aí tem um show Com o André Carneiro Que toca pra caralho E ele troca Cara, ele troca a ordem mesmo E ele é assim É assim É não Não viu Cara, eu botei lá O menino que é um menino De Niterói incrível Que é o Claudinho Bess Que é um dos músicos Brilhantes Assim Desse nível de Ele foi da Taurus Heavy Metal Mas tinha trio de violão Um gêniozinho E um amor Ele não sabe E aí Ele tocado assim Aí eu falei Toca, porra Aí o Claudinho Ia ficando desesperado Cara Porque tem gente Que não sabe tomar uns porros Não aprendeu mesmo Ah, mas não dá, né Não, aí tem uma história Que o André Carneiro Tava numa hora Que tinha um solo, né Aí ele E a música que viria depois Era uma outra música Mas durante o show Ele dá um esporro É, não Ele dá E troca de repertório Ele faz assim Aí eu ganhei Não, Raimundo Se você vira esse vídeo Depois vai me perder Mas é verdade E aí Não, ele dá um esporro E aí é o seguinte, cara Ele, o André Carneiro Tava tocando Aí diz o André Porque eu não tava nesse dia, né Mas eu imagino a cena Que o Fagner Tava aqui Né Aí ele olhou O André Carneiro Catarse Aí o André Carneiro Entendeu o Catarse E Porra, o Cartarse Que não tava na ordem Ele queria trocar pra Cartarse No meio De uma música Porque é meio assim Não é que acabou uma música Ele mudou a ordem Ele troca na hora No meio de uma outra Ele viu que não funcionou Ele troca E aí o André falou Pô, Catarse Aí o André Catarse E ele Procure saber Catarse Cara Tem um show desse cara Que marcou minha vida O show do Fagner Marcou muito a minha mente Eu tenho um show dele Eu dei muita sorte Cara, o Fagner É um gênio Irmão Se liga no cenário Eu nunca tinha ido Um show do Fagner Não sei por que Cargas d'água Eu trabalhava com O Ceará Que trabalha comigo O Elton Muniz Humorista Cearense Falou Carioca Eu tenho um show no Ceará Não tem ninguém Pra operar meu show E eu morava com ele Na época Você vai pra Fortaleza Comigo Pra operar meu show Você conhece meu show Você opera pra mim Você me ajuda Fui, meu irmão Era Vásper Só pra você dar um som O que é velho Essa porra Cara Eu fui pra Fortaleza Fizemos o show Aí a gente foi Porra No meio do O cara falou assim Ô, amanhã vamos lá Pra Beberibe Inauguração do hotel Barceló Em Beberibe Onde Sabe, conhece sim Lá Naquelas falésias Onde foi gravado No Limite Lembra aquelas falésias O caralho O lugar mais lindo Que eu já vi na vida Praia das Fontes Beberibe Inauguração do hotel Show do Fagner Meu amigo Eu Com aquela brisa As bandeiras Com aquela porra Não para o vento A piscina Os coqueiros O som do Fagner Do caralho Um sanfoneiro Fudido Aí aquela música Me marcou Quando a saudade Bate o coração Da gente Eu venho Corri o grande amor Cara, eu amo Essa música Eu falei Caralho Me arrepia Eu lembro Do lugar Do cheiro Do vento A galera Dançando No forró Eu falei Mano Isso aqui É do caralho Viva a vida Porra Eu sou muito fã dele Que foda Aquele dia Você sabe Que quem me dera Você sabe Quem é a letra É de um cara Espanhol Mexicano Uma porra dessa Não É porque é o seguinte É um cara de bigode Um mexicano Quem me dera Ser um peixe Sabe Não Eu sei Do música original Quem me dera Ser um peixe Sabe quem é a letra Não Ferreira Goulart Ferreira Goulart Vem cá Aí você tava ouvindo Tom Jobim Chorando Chorando pra caralho Tom Jobim Nessa época 95 e tal Aí eu No outro ano Da faculdade Amiga que estudava Na Etec Tava na faculdade também A Tatiana Que morava em Niterói E ela Porra Essa mina Estagiava na Jovem Pan Irmão Pensa que ela era A menina mais Que a galera mais Perturbava Na faculdade Porque a galera Tá com fome Todo mundo ali Todo mundo quer estágio Jornalista Todo mundo quer E eu trabalhava Com uma mina Que trabalhava na Globo Que era a repórter Que estava com a gente também Que depois virou Uma puta apresentadora De jornal Também era da minha turma Cláudia Barth Depois apresentou A Manchete Depois Rede TV Virou muitos anos Tinha uma galera assim Que o Carlos Alberto Que era um locutor de rádio Fudido Também era da minha sala Tinha os malucos Eu já assim caralho Já meio bolado E aí ela Todo mundo queria trabalhar Na Jovem Pan E eu assim Pô conhecia a Tati Parceira amiga Da minha prima Você já era engraçado Eu imito desde criança Eu sou imitador Desde criança Imitava todos os políticos Todos Leonel Brizol Boba do Estado Do Rio de Janeiro Nós temos o compromisso De estabilizarmos O Estado Em que nós Eles falaram Sabe, então eu já imitava Meu pai era pequeno Uma criança maluca Que imitava O Sarney Que imitava os políticos A do Agil do Ribeiro Que tinha uns bonecos Então eu já era esse moleque Eu imitava os professores Então na universidade Todo mundo sabia que você era esse cara Sim, eu já era o doido Já imitava o professor Ivan Proença Imitava os caras na mesa Que ele botava a bundinha Na quina da mesa Sempre Eu observo umas coisas assim Ele botava sempre a bundinha Na quina da mesa Aí ficava com o pé Ele sempre sentava com a quina Na bundinha na quina da mesa E aí Essas merdas Eu chegava assim Antes de o cara chegar Eu já ajeitava Ajeitava a bunda Na quina A galera Então eu já fazia essas merdas Cara, num dia Num dia Essa A Tatiana Corrêa Querida Um beijo Tatiana Adoro ela Porra Tem é foda Ela virou pra mim E falou assim Marvel Você quer Um estádio Na Jovem Pan Eu juro que eu fiz assim Porra, claro Então Vem na minha Porque todo mundo me pede Mas eu acho que você vai Se dar bem lá É a tua cara essa rádio A loucura Você é muito louco Vai dar certo Aí entrei Aí eu lembro que no meu Primeiro dia de trabalho Imagina eu dentro da Jovem Pan Meu irmão Caralho Boladão Assim Chegou boladão Puta rádio feia Não era bonita Mas tinha os vidros Adesivos Os CDs E tal Não tinha dinheiro maior Pra comprar o CD Um armário cheio de CD Nossa O CD era caro Meu irmão Eu sou o cara Que eu tinha o CD Antes De ter o aparelho Qual? Tears for Fears Aquele branco Eu ia Eu ia Por que esse cara? Porque eu amava Tears for Fears Eu também Mas eu ia no Carrefour Só tinha um Você escolheu ele? É Eu ia no Carrefour Cara Eu gostava tanto Daquele CD Assim Eu ia pro Carrefour Eu ia ouvir música Mas por que o Tears for Fears Tinha várias É porque aquele CD Tinha todas as músicas boas Eu não tinha dinheiro pra várias Aquele CD Tinha várias músicas boas Aquele 82 Branco Do solzinho O branco O clássico Eu não tinha dinheiro Então Eu juntei o dinheirinho E comprei o branco E não tinha onde tocar Eu ia na casa das pessoas Pra ouvir Eu ia interceder Pra você Tem Tears for Fears aqui Aí eu botava Eu tinha Tears for Fears Pra ouvir Que figura, cara É, cara Porque eu queria ter o CD Do Tears for Fears Eu não tinha dinheiro Então eu ia pro Carrefour Ouvir música Só pra você ter noção, velho Tinha um puta Carrefour Em São Gonçalo Carrefour, porra Tinha na Barra Em São Gonçalo Não, não Mas o de São Gonçalo Quando chegou, cara Chegou em Nova York, né, meu irmão Chegou em Nova York Caralho É o mercado Caralho Galera dá rolezinho Rolé Rolé no Carrefour Rolé, rolé Revolucionou a área Ia lá pra aquela área de CD Que era toda blindada Mas vocês encostavam os CDs Vocês ouviam as musiquinhas Ficavam lá Ouvindo as músicas Vai comprar mesmo Já vou comprar Pra migué, meu E lá que eu ouvia Polícia Ficava ouvindo os pagolhos Lembro que eu lembro de ouvir O Mais da Marisa Monte Esse disco é foda Nessa época aí Do começo do CD Aí eu tinha os Puto Eu amava aquela coleção Amarelinho e preta Sabe? Dos cantores Era o Perfil? Não, era o Perfil Era uma outra da BMG Uma amarela Que tinha do Caetano Veloso Sim, não era o Perfil não Porra, era bem escolhido pra caralho Eu entrevistei alguém que falou Aí eu criei essa série de CDs Na BMG Agora quem foi eu não vou me lembrar Porra, do Luiz Melodia Eu sou fanático Maynard criou, eu acho, essa série aí Luiz Melodia Enfim Ali eu estive Aí eu comprei George Benson Também sem T Eu adorava George Benson Eu comprei um do George Benson Da Alemanha Sem T Então eu tinha uns 4, 5 CDs Sem T Qual eram os 5, cara? Tia Sofias George Benson George Benson Ivan Lins Ivan Lins Eu sou fanático por Ivan Lins também Conheço toda a obra dele Esse é gênio E tive o prazer e o privilégio De conhecê-lo pessoalmente Um cara muito legal Ele é muito legal Pô, eu tô na Globo Primeiro o cara que eu encontro Ivan Lins Eu falei, mano, não é possível Aí, porra, chefe, tô teu fã Aí eu canto os negócios pro cara O cara fala Cara, o cara conhece a minha obra Eu conheço a obra dele mesmo Tipo de Javan Tipo de Javan Profundamente Assim, eu sei as músicas Do piano, né Do espelho piano Uma coisa muito louca, assim Na época da Velas, né Top Ele é da Velas Pô, não tem Você acredita que em plataformas digitais Não tem esse disco Ah, o I.O. Um excelente disco Que tem meu país Eu amo essa música Essa música não tem em plataformas digitais Você sabe que a Velas Pra quem não sabe É a gravadora do Ivan, né Com a Esqueci o nome dele Vitor Martins Vitor Martins É, gravadora importante Numa época importante A gente tá falando de terceiro O Flávio, o melhor disco O disco mais foda do Flávio, né Noite com o Sol Foi lá também E quando numa época que Mercado Independente É uma revolução essa história, né É igual a gravadora do Titãs A Banguela Banguela Teve a do Lobão também Banguela Hits Banguela Hits O filho do Gonzaguinho Que estudou comigo a vida inteira no colégio Assim como os filhos do Ivan O Daniel Gonzaga é foda E o disco dele lançado pela Velas é foda A avassaladora Senta no seu colo Lambe o pescoço Morde a orelha Enfia a língua Por entre seus dentes Estou mandando toda a sua boca Cara, eu adoro essa música Cara, eu sou fã Sangrando do Gonzaguinho As coisas mais lindas que existem Aquelas também assim Ensopadinho de pedra Um almoço e jantar E um sorriso nos lábios Caralho, foda Gonzaguinha pica Gonzaguinha pica O filho dele é muito foda E é um cara que é muito pouco escutado, sabe E canta com o time igual? Ele canta com o time parecido Porque é parecido mesmo Mas ele compõe diferente Entendi Só que por algum acaso Naquele instante Por isso que eu amo o momento de agora É isso que eu te falo Quando das mágoas Que você fica Porra, porque Como que o Daniel não teve um disco gravado Por uma gravadora grande É inexplicável O próprio Cláudio Lins É muito talentoso, cara Mas tem essa onda, né Porque eu conheço muito cara Que é filho de cara pica, assim Eu conheço os artistas reunidos Cheguei em São Paulo Olha, eu era brother Mas eles tiveram a chance Porque o Bôscoli ali Juntou com o Grupo VR Gente boa É, eu quero muito entrevistar ele O João Marcelo? Eu não conheço ele Eu posso fazer a ponte pra você Porque aquele movimento da trama Foi maneiro pra caralho Porque juntou uma turma, né Você sabe que toda vez Que eu encontro o João Marcelo Eu choro, né brother É impressionante, cara Tem um trauma É religigina Religigina é o maior trauma Que eu tenho na minha vida Porque eu acho que Foi quando eu descobri a morte Quando a criança descobre a morte E foi em 82 Eu tinha 6 anos Por aí, é E a morte dela Ela tinha um cabelo parecido Com a minha mãe E eu lembro da cena Dos filhos chorando no caixão Aquilo Meu Deus do céu Eu tinha pavor Eu entro naquela Bíblia do Equilibrista Aquela sanfona Aquele bandolim Com a percepção da morte Foi a primeira Foi religigina Velho Toda vez que eu encontro O João Marcelo Ele já fala Não chora, por favor Entendeu? Que aí ele vai na rádio A gente sempre vai falar da mãe Mostrar produto novo Aí o Emílio tocava É religigina Eu caio no choro Eu falo Cara, eu tenho uma relação Com a tua mãe foda Porque É Minha relação materna Minha mãe é parecida um pouco O olhar O cabelo Porra, velho Que louco Eu não lembro do dia Que Liz morreu Mas a minha primeira Relação com a morte Foi John Lennon Porque minha mãe Estava chorando 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 E uma outra morte Eu adorei Que foi a do Tancredo Infelizmente Mas não teve aula Então eu desci Nunca me esqueci disso Qual era a trilha sonora? Eu lembro Era Caralho Música linda Coração de estudantes Coração de estudantes Puta Wagner Tiso Isso tocava Coração de estudantes Aí parecia o avião Descendo com o caixão Exatamente Caralho E eu desci Desci um dia De colégio Que eu detestava De manhã Deveria proibir Estudar de manhã É uma tortura É uma tortura Não chegava a condução Não chegava a condução Eu falei Não é possível Cara Essas coisas não acontecem Não chegar a condução É um milagre, né? Não chegar a condução Não chegar a condução De repente eu subi Mãe, não tem Tá minha mãe chorando Na fim da televisão Foi uma comoção, né? Meu criança Eu tava cagando Pra política Eu não entendia Nem quem era Mas o John Lennon Eu fiquei Olhando assim Eu era criança Política comecei a me ligar ali, né? Política comecei a me ligar ali Constituinte e tal Ali foi 84 Mas ali o Brasil Sofreu a transição, né? Moeda pra caralho Novo cruzado Cruzado novo Cruzeiro Cruzado Cruzeiro Cruzeiro novo Cruzeiro novo E era tudo milhões, né? Lembra? Plano Bressa Só cagada Você sabe que Gilson Funaro Era um plano Funaro Era um negócio muito louco Sabe que a coisa Que mais me impressionou Quando eu viajei pra fora A primeira vez? Meu pai falou assim Eu me lembro que ele me ligou Tá tudo bem aí? Tava na Disney Ele falou Pai, a Coca-Cola aqui Custa todo dia o mesmo preço Nunca vou esquecer disso, cara Eu lembro do ônibus O cara trocava com a canetinha Na hora que eu ia pagar Não era isso? É porque o preço das coisas Trocava todos os dias Agora que eu ia dizer Que aumentou 1,88 Como é 1,88, pai? Era 1,72? Não, agora é 1,88 Porra, mas cara Tu tirou zero pra caralho Porque teve uma época Que era É porque Teve uma época Que era 300 mil Alguma coisa Era um, sei lá Um disco Eu lembro do R.V. Da conversão Lembra do R.V. 2,75? Lembro Pra ter 1 real É, era isso aí Eu lembro do Silvio explicando Olha só Estou aqui com o Fernando Henrique Vai explicar pra você O que é o R.V. Tá certo? O R.V. É a unidade real de valor São 2,75 Você tem 1 real É isso aí Você comete 2,75 É o real É o real Uma nova moeda forte Uma moeda segura Uma moeda... E aí, cara Tudo eu ficava imitando, né, velho? E o Brasil Porra, daí em diante Só cresceu, né? É Foi uma... Foi uma guinada, né? Caramba Voltando, olha Vamos voltar pra aqui Da jovem pano Só que você esqueceu De uma coisa importantíssima Que o Lúcio Mauro Na minha sala Ele era o carioca Do meu colégio Ele imitava tudo Lúcio Mauro Filho É A gente cresceu E ele imitava A Fafá de Belém Chorando Você lembra da Fafá de Belém Chorando Quando o Tom Queredo morreu Cantando o hino nacional? Se você quer Voltar pra mim Mas é que ela cantou O hino nacional Chorando É foda E o Lucinho imitava aquilo Cara, no colégio No dia seguinte O Lúcio Mauro é muito bom Ele toca muito bem Ele é um artista foda Cara, eu amo ele Meu amigo Cara, eu conheço um pouco Assim, eu tive mais relações Mais com ele Mais próximo agora Eu me lembro do Edu Quando ele fez aquele programa Musical Ah, é que eles estavam no mesmo Eu tava, inclusive No dia da final lá Cara, eu não tô zoando Eu tava na Hungria, mano Budapeste Toca o telefone Era o Edu Porra, fala aqui Caralho, vocês são iguais Ele falava que eu e o Lúcio Mauro Gostavam das mesmas músicas Porque o Edu Ele me ensinou muita coisa do teatro E eu ensinei muita música pra ele Porque a gente ia longe De carro pras reuniões Lá em Cotia Então da Jovem Pantelar Toda terça-feira Tinha aula musical Botava, eu ensinei O Gozaguinha pro Edu aí E ele colocou na peça dele Baita ator, né É muito E boa Monstro, né Moleque bom Tem boas referências Cara, o Lucinho imitava Era isso aí E aí essas coisas são marcantes Porque é a coisa do humorista Que é maravilhoso, né Morre o Tancredo Tem aquela cena triste pra caramba E dois dias depois no colégio Tem o humorista ali Que faz todo mundo rir De uma situação É Nunca vou esquecer Limitando a Viúva Porcina O Senhorzinho Malta Senhorzinho Malta Mas aí me conta Entrou na Jovem Pantelar Cara, aí pronto Aí mexeu com o maluco, né Que aí se Imagina Pra loja de cimento Já tá naquela porta Ninguém me tira Daquela porta Entrou ali e fodeu, né Não, passou Já bota barra de ferro Ninguém entra Ninguém sai Ali eu coloquei Quando eu passei Naquela porta Que eu olhei Eu senti o cheiro A música E eu As pessoas Sabe O Falei O monstro chegou Segura o monstro Bora Ali eu falei Fudeu Daqui eu não saio Nunca mais Durei 22 anos lá, né Mas como que foi Até chegar ao lugar Onde você passou a ter Dois anos Eu já tava no pânico Em dois anos De estágio Atendendo telefone Ouvinte Abelinha de rádio Era abelha Com música Com prêmio Com o programa Você mais gosta Tá bom Leva pro locutor Prêmio da hora Jovem Pantelar Jovem Pantelar Eu que sorteava as pessoas A noite Então eu era o assistente Do locutor Mas como que os caras Sacaram que você tinha Esse teu humor No quinto dia Minha voz já tava no ar Já tava fazendo uma vinheta pra rádio No quinto É porque eu imitava, né Os caras precisam Eu faço essa porra aí Pra deixar Meu caralho, velho É nós, velho Tamo junto Ô, chama o moleque louco lá Ô, Luquim Chega aí Eu cheguei na Jovem Pantelar Gente, não é tão difícil Chegar e crescer Numa corporação Tem estratégias Por exemplo Imagina eu Falando Cara O que que eu posso fazer aqui Em que posso ser útil Quando você chegar Num trabalho Numa empresa Porque agora Com essa porra de home office A gente já não tá entendendo mais nada, né O mercado tá confuso Mas eu lembro De papel, mesa Gente trabalhando E eu ficava observando Aquele ambiente Né Aí eu vi que tinha um Um telefone Que uma Tinha uma pessoa Que ninguém gostava Naquele grupo Era diretora De uma empresa Que eu não vou dizer o nome Muito famosa Inclusive Que você acabou de citar Da cidade Dos filmes E a Jovem Pan Promovia muitos filmes Né Olha como é que eu Comecei a deixar Os caras doidos E essa Maior companhia De filme do mundo Ninguém queria falar Com a mulher Porque a mulher Era pentelha Pegava no pé E tipo Todo mundo atendia Deixava o telefone Fora do gancho Tava uma canção Aí eu olhando aquilo Eu falei Porra Todo dia Eu odeio essa mulher Não é possível Falei Estagiário Eu vou assumir Essa bucha Entendeu Aí cheguei pro meu chefe Falei assim Vem cá Posso Essa pessoa aí Que todo mundo toca Deixa o telefone Quem que é Ah essa São Lechata pra caralho Falei Posso cuidar dela Porra Pode Tá bom Tudo bom A partir de agora Eu sou Marvel Tudo bem Eu cuido de você O que você precisa Aí eu preciso lançar um filme Senta e um Dalma Lembra do preço de um resgate Olha os lançamentos E a mulher perturbando Você precisa de ideia de promoção Ok Pode deixar Computador Epson E fax Eu mandei 16 Ideias pra mulher Porra Você mandou um monte Falei Quer mais Mais 12 Era fax pra caralho Eu nem sabia mexer Fui aprendendo Era Epson Aquela matricial E fax Tirava as laterais E fax Fax Ideia e fax Fax Eu descobri que o que ela tinha Era carência Eu falei Porra A galera não tá dando atenção E aí Eu com 3 meses Na rua Vindo todo cagado Eu colava Os adesivos da Jovem Pan Tá ligado Que era uma febre Lembra disso Saiba que eu sou responsável Por muitos daqueles adesivos colados Já tinha até a mãe Era dedo do meio Pro lado pro outro 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 Já sabia colocar no carro do cara Em 3 segundos Qual a equipe de Fórmula 1 No Maracanã Era 2 mil carros Fazia uma fila do caralho 2 mil carros por sábado Dedo do meio pro lado pro outro Dedo do meio pro lado pro outro Dedo do meio pro lado pro outro Tá com bolha Tá não irmão Já vai Bolinho do caralho Aqui já foi Eu coloquei essa porrinha aqui Não Eu colhei acho que mais de 30 mil adesivos Sei lá 50 mil adesivos Aí chegava suado Podre Ficou todo cargado Numa dessas Eu chegando todo cargado da rua Era cabeludo Muito estranho D'Alto muito estranho Muito estranho Chega Estou te chamando Não sei se tu andava Que era a presidência Mas tu falou Fudeu Como assim? Você poderia descer aqui? A mulher dessa companhia Aqui na top Fala Estou com dinheiro Tenho tudo Sem o Marvel Não começa a reunião Entendeu meu irmão? Falei Opa É por aí Você tem que deixar os caras dependentes Eu com 3 meses A mulher da Buenaví Você já falou Não, esse cara tem que estar na reunião Imagina todo cagado As camisas de rua Jovem puto Todo cagado As calças Sem glamour alguma As calças todas de São Gonçalo Céu Cardins Mas porra Meu irmão Pelego pra caralho Mas lá cabeludo olhando E aqueles caras de terno e gravata Tudo me olhando assim E eu Ela Esse menino Não sei o que Me levantou Aí eu chamava O que você fez? Eu falei Irmão Eu trabalho Cara Eu via todos os filmes Ela me chamava Pra ver todos os filmes Lá dentro da Colômbia Meu irmão Eu ficava lá vendo todos os filmes antes Pra eu ter ideia Foi uma fase do caralho Da minha vida Dei muito presente Cara Eu fui só ocupando Os espaços Que a galera foi deixando Tudo que ninguém queria cuidar Arrumar sala de promoção Eu arrumava sozinho Porque como eu lidava com o estoque da minha mãe Tinha que parar a rádio Pra arrumar a sala de promoção Aí eu virava a noite Arrumava tudo Chefe Bora mutirão Arrumar a sala de promoção Falei Bora trabalhar Fazer outras coisas Que a gente tá arrumado Dormia na rádio Dentro das camisas Dormia em cima das camisinhas Da Jovem Pan Porque não tinha mais busão Pra voltar pra São Gonçalo Pesas que eu morava perto da rádio Ali dava Vai 15 minutos de ônibus Não tinha ônibus Eu dormia na rádio Tomava banho de torneira mesmo Na torneirinha do banheiro Assim Passava os papel higiênico E E bora pra rua de novo Adesiva 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 Colando coisa na rádio Fazendo balão de show Lembra dos balões da Jovem Pan Lembro Botei muitos Muito balão Balão ali no No Metropolita Ali que é No Via Parque Shows Todos os shows Tinha aqueles balões da Jovem Pan Igual E começou a ter CD pra caralho né CD da Jovem Pan Ritmo da noite CD de gravadora Tu não ganhava não? Pá Porra Eu dominava O estoque era meu Eu vim responsável Porque na minha gestão Não sumia nada Na minha gestão Não sumia nada Não Eu era o cão Um CD Não Não Tem que perguntar lá Eu controlei o estoque Deixei É Fiquei cuidando legal E foi assim Fui evoluindo Até que Gravava umas vinhetas Aí o Alexandre Rovoruski Não sei se você conhece Eu não conheço ele Maravilhoso Maravilhoso Mas isso é a lenda do rádio Lenda do rádio Se você quiser te coloco em contato com ele Isso é uma lenda É o nome que a gente Duas pessoas assim Que eu posso Falar No rádio Que foram foda pra mim Alexandre Rovoruski E Cristóvão Neumann Essas pessoas foram decisivas Na minha vida Por quê? Porque eu comecei A ouvir o Pânico Eu fui programador de rádio Muitas músicas que você ouviu Na Jovem Pan Eu estava programando Shakira Estou aí Aqui Backstreet Boys Porra Vento Ventania Botei muito Vento Ventania Vento Ventania É Aquela puta E aquela Que é o nome de uma mulher Jonaína Essa é chata pra caralho Sim, mas era a época E ela diz E na verdade Eu não tenho a dente sonho Eu programei muito Essa é ruim demais Eu programei muito Eu sou fã dele Mas essa é muito ruim Programei muito isso aí Rapaz Tocou muito, né? Tocou, portanto Aliás, o biquíni Teve dois auges Que foi lá atrás Eu presto atenção No que eles dizem Mas eles não dizem nada Isso não é Isso é engenheiros Não, cara Claro que não Isso é biquíni É pra cavadão Eu presto atenção É isso aí, caralho Eu cantei É, puta Minha banda é predileta É Tédio Não é Tédio Você sabe da história Do Tédio Eu presto atenção Que ele é engenheiro Você sabe a história Do Mr. Kata Com o Tédio É muito boa Que ele queria roubar A música pra ele Tem essa história Procure saber Procure saber Ele queria Essa história Procure saber Não pode contar aqui Mas Não, mas Você sabe Procure saber Essa história é boa Do Mr. Kata É do Tédio É do Tédio É do Tédio É do Tédio Ele roubou o Tédio Caralho, bicho Eu juntei Du uma melodia Com a letra da outra Como que é Tédio mesmo É a mesma música Esse Tédio Ele pegou Mas foi acusado De plágio ou não? Não, foi Não é um plágio Não é que foi acusado Não, a música é o Tédio Aquela música é Tédio Que ele adaptou E parece que tem um rolo Procure saber Procure saber Essa história Essa história é boa Eu tava vendo TV Ele queria a música pra ele Tu não viu que a Adel Tá sendo acusada De plagiar Acho que é o Martinho da Vila Uma música do Martinho da Vila Que é de outro compositor Do Martinho da Vila? É É um compositor Lá Esqueci o nome dele É igualzinho A música da Adele É igual É tem aquela lenda Do Rod Stewart Com o Jorge Benjor Não, mas essa Eu acho que o Rod Stewart É, perdeu Perdeu Acho que perdeu É que os caras Viam aqui E aí Te-te-te-te-te-te-te-te-te Aí fala pro cara E ela E ela E falou Porra, é muito plágio mesmo Até o É tudo plagiado É igualzinho, né? Eu acho que era olhar A favor naquela porra Lá Vou copiar aquele negócio tem uma história procure saber dessa história do tédio você botou muito Janaína botei cara, botei tive que botar porque tinha que tocar 5 vezes ao dia, espalhar na programação gravadora agressiva BMG cara eu conheci todos esses, eu fui programador de rádio aí que eu conheci a galera as audições, porra era do caralho as audições de gravadora teve uma do Falcão que foi num puteiro em Copacabana que maravilha, 2x2 você lembra disso ou não? eu lembro, eu lembro de uma festa num puteiro em Copacabana do Falcão, lançamento do Falcão então era as audições eu não fui convidado mas eu fiquei sabendo cara eu adorava as audições da IMI que era dentro da IMI era muito legal essa época é, essa época é a auge da indústria maravilhoso, Poligrã quando era na Barra da Tijuca eu lembro ali antes de ter aquele mundial horroroso é, ali na curvinha tinha a Poligrã ali eu lembro da Poligrã eu lembro da Warner Sony porra, Botafogo inclusive eu tive com o Latino ontem no meu podcast ele me contou a história dele é do caralho a história dele aliás o Latino o Latino é o cara que eu quero trazer no podcast eu liguei pra ele aí ele falou que ia estar em São Paulo não, eu boto você na fita é o Cristóvão que cuida dele o Cristóvão aí o Cristóvão cuida dele o Cristóvão já conseguiu voltando pra minha história da Jovem Pan na Jovem Pan eu aí toda uma vez por mês vinha o Ovoroski de São Paulo e eu sabia que ele era importante que eu lia os CDs e falava assim direção artística Alexandre Ovoroski eu é o Ovoroski aí ele chegava sentava na sala sempre foi nerd o Ovoroski sempre foi um cara do computador de ficar ali quieto é o jeito dele cara, eu ia os MDs e começava a gravar minhas loucuras mini disc da Sony isso durou pouco tempo era uma maravilha mas durou pouco tempo era uma maravilha porque era uma qualidade de CD que se gravava e se pudesse regravar se apagava e fazia de novo lembra? tinha caixinha é, o estojinho o MD que você clicava pro lado e você bloqueava o MD a Jovem Pan já era toda em MD já era moderna então a gente gravava os breaks a programação de intervalo comercial na Jovem Pan colocava o MD do comercial e tinha a planilha 17 sabe, ia de 22 ia passando 25 não, ia pré-programando então apertava o play quando ia pro break na mesa era o mesmo MD do break então pré-selecionado era assim tinha os cartuchos também mas o break já era em MD que legal enfim, os mini discs ali pra mim foi o meu começo então eu gravava os MDs e comprava já tinha as lojas ali no Bay Market em Niterói comprava as coisas leva lá pro Emílio lá no Pânico que tem umas ideias aqui acho que ele vai gostar aí eu tô lá na rádio queria agradecer ao Marvel lá do Rio de Janeiro Emílio garoto, hein mandou aí essa parada a gente vai usar aí ele usava eu vi o Pânico eu fazia as coisas ele fazia lá e mandava pra ele aí eles começaram a usar aí eu falei cara, eu preciso deixar esses caras refém porque se eles ficam refém eles vão me levar pra lá entendeu? mesma estratégia mesmo a estratégia é a mesma deixando refém que quando o cara fica refém já era mas isso dá trabalho e aí foi aí veio o Cristóvão aí o Cristóvão pra mim foi uma revolução que é um cara porra dono da Spotlight Records lembra? com o Kaká René adoro o Kaká também beijo o Kaká porra grande locutor de rádio puta voz linda da mãe da Rádio Cidade a Spotlight, gente era uma gravadora muito fora da curva porque era um momento que não tinha esse negócio de mercado independente já existia Spotlight e Paradox não, mas eles tinham essa coisa eram as duas coisas que tinham o cara era porque eram brasileiras e eles compravam música na Itália compravam música mundo afora mas eles pegavam umas cantoras brasileiras cantando e a Fields do Irae Campos que é muito meu amigo a Fields lembra da Fields? o Irae é muito meu amigo e eles fizeram um pouco o que era a época do Lee Jackson que os brasileiros cantavam em inglês lembra? eles fiziam uns dance music é isso aí a Cláudia Brand New Day lembra? exatamente eles criaram uma cena de brasileiros cantando em inglês lembra daquela do Lucy Jopper não Lulo Jopper Lulo Jopper que era o André Werneck meu amigão André Werneck um abraço você conhece André Werneck? sim, claro gente boa botafoguense assim como eu grande André Werneck gente muito boa mas aí o Cristóvão e aí o Cristóvão mudou a rádio e eu era o cara cheio de ideias e aquela coisa da corporação que tem pessoas que na empresa elas ficam como se fossem patrimônios públicos em certos lugares e eu encontrava uma certa dificuldade né do o burocrata da rádio me achava afogado que eu invadia e tal não você ali você não é você não é produtor moleque fica lá você é da promoção aí o Cristóvão chegou olhou pra mim sei o que trocou ideia porra tu moleque tu é louco hein do jeito do Cristóvão chega aí chega aí tu quer essa parada aí ele foi me dando porra tu é bom hein vem cá do nada o cara me promoveu a produtor aí veio uma pessoa lá de dentro da empresa que mandou pro dono que eu não tinha condições de ser produtor uma carta já querendo te boicotar né porra mas eu me vinguei cara me vinguei me vinguei porque essa mesma pessoa que fez essa carta pro produtor que aí o cargo era meu o salário era meu ele botou uma pessoa da família dele dividiu meu salário e eu tinha que fazer o meu trabalho e o trabalho do cara enfim esquema rachadinho não pra poder olhar pra saber se né se eu realmente tinha talento pra ocupar porque eu virei produtor e programador da rádio eu comecei a fazer a porra toda eu era maluco chegava na rádio sete da manhã embora da rádio meia noite eu vivia na Jovem Pan e essa vivência é que é do caralho eu morava lá e isso que foi me evoluindo me fazendo evoluir e aí eu comecei a ter conexão maior com o Vorusky e tinha umas ideias mandava Epson descartava fax Panasonic mandando pá eu enchia a mesa do cara de ideia aí ele me ligava ô mala dá pra você parar de ficar mandando ideia ele me chama de mala tinha nem e-mail aí eu falei não as ideias eram de que? de chamadas? ideias de promoção até que uma ideia ele gostou explodiu na Jovem Pan explodiu a puta ideia a rádio ganhou dinheiro pra caramba puta ideia que eu dei de promoção porque a rádio dava pra fazer muita promoção pronto aí esse cara começou a me ligar mala tem uma ideia de promoção o produto é maraton lembra da bebida é assim brama shop não sei o que eu comecei a escrever ideias de promoção eu sempre eu falo que eu sempre ganho dinheiro com ideia e aí eu escrevendo as promoções até o dia que o telefone toca ó o Vorusky quer falar com você falei alô ele mala você quer vir pra São Paulo fazer o pânico pô eu vou dia que eu mais chorei no banheiro da rádio que foda chorei me ajoelhei agradecer o senhor eu falei caralho porra eu consegui porra porra entendeu porra agora fudeu ninguém vai me segurar nessa porra fase 2 mas o Cristóvão foi muito importante porque o Cristóvão comprou os equipamentos pra mim me incentivou me apoiou vai lá moleque aí eu comecei a fazer o quadro era a única filiada da Jovem Pan que tinha o quadro de humor do Rio só pro Rio e aí ele ligava pro Bruno e falou assim você tem isso aqui meu quadro do Rio também era que o de São Paulo aí eu sinto que ele roubou a peça do cara tinha essas porra é porque eles estão ali é e aí cara minha vida mudou eu fui pro Pânico conheci o Emílio e eu percebi um eu falei mas por quê eu queria entender por que que eu fui pro Pânico por que que o Pânico tava sofrendo mudanças ah porque o programa tá muito igual e aí eu falei assim então vamos fazer o programa Cetalk eu não tinha agenda velho eu tinha uma Sharp lembra aquelas desmaques sei lá aquelas agendas podres que eu comprei de telefone e tomando esporro e assim fui ligando pras gravadoras porra entrevistei Shakira entrevistei Rockset entrevistei porra Simple Red entrevistei gente pá caralho velho Van Damme entrevistei cara entrevistei a época boa os artistas vinham Glória Stephan caraca velho que conhecia Rita Lee e assim foi velho o mundo começou a conspirar e as coisas foram acontecendo porque você tem que tá sempre você não pode dormir que alguém passa por cima de você e eu falei cara mira e vai não dá erro ocupa o espaço quem não está ocupando sempre dá certo era isso que eu fazia ah não tem ninguém fazendo aquilo é o pior pode ver sempre a pior coisa mas é aquilo que você tem que pegar você tem que pegar no pior porque é do pior que você começa pegar a confiança dos mais esse cara é firme ou moleque uma hora o cara vai ficar com dó de você um pica vai ficar porra moleque chega aí eu não tinha tempo ruim eu vou acabou não interessa é isso vamos então eu falo pras pessoas se você realmente quer virar na carreira artística o Vesgo por exemplo a história do Vesgo é maravilhosa ele era ouvinte mala da rádio insuportável batia na porta um cara que ninguém aguentava mais ele entrou na rádio porque ninguém aguentava ele o cara explodiu porque o cara queria entendeu então assim se você quer o teu cérebro te leva agora não queira olhar o final você tem que saber qual é o próximo passo sempre eu falo isso qual é o próximo passo não é a janela que a gente brinca o cara já quer se entrar na janela cara qual é o próximo passo e essa é a tua concentração e te agradeço muito porque o seu conteúdo está me ajudando muito no passo que eu estou dando agora e você está me ajudando muito por isso que eu estou aqui também e o mundo conspirou e eu estou aqui entendeu o próximo passo qual é o próximo passo qual é o seu próximo passo me solidificar não trabalhar mais para as pessoas trabalhar para aquilo que eu acredito como eu quero não como arrogância mas com não trabalhar para você cansei de enriquecer gente para caralho a real é essa enriqueci muita gente agora eu estou focado no meu trabalho focado nas pessoas que eu quero trabalhar que eu gosto que gostam de mim e com estratégia com passo a passo isso é legal isso não é dia a dia como é que está botar pessoas certas no lugar eu estou vira empreendedor então isso é por isso que eu estou assistindo muito o teu canal o teu conteúdo é muito bom para quem está começando no digital que é o meu caso e por isso que eu aprendo com você lá sobre os e-mails de show já estou ligado já de fazer os e-mails o e-mail é fundamental eu vi a história do Simon contando aqui dos fãs os fãs engaixados eles sejam faz gente dá certo é que o e-mail marketing as pessoas acham que mas assim quando você quando você entra no teu e-mail é para alguma coisa específica concorda? aqui mas gera eu sou impactado por várias marcas porra a conversão tipo a Amazon para mim é um inferno porque eu compro um livro ele me indica outro livro você compra um negócio ele vai te indicando a conversão por e-mail eles chamam de upsell que é a venda da venda eles são craques nisso e é por e-mail e lá fora aquelas coisas tipo fui estudar fora só se falava disso e você vai lá agora só está se falando de e-mail aí você chega aqui os caras dizem que e-mail não existe mais a mala direta e ela é a forma mais barata de você atingir tua base completa porque é caro anunciar no Facebook no Instagram para você falar com todo mundo é caro você obviamente vai ter que pagar o e-mail pelo teu número de e-mails eu por exemplo não tenho tantos e-mails assim eu tenho 4.300 e alguma coisa então eu pago assinatura de 79 dólares é uma grana? é por mês? por mês mas é o meu patrimônio eu tenho que manter meu e-mail ali essas pessoas hoje eu mandei lá a gente está mas você me impacta o YouTube está te impactando bastante para mim todo dia aparece um negócio teu toda hora mas é que você está assistindo mas é legal é legal você não está tendo que pagar aquilo o algoritmo está sacando é muito legal isso aí é muito legal não cara eu entendi assim a coisa de estratégia eu falava só para artistas ou profissionais do mercado da música aí quando eu comecei o podcast e aí o Sketch é um cara importante nessa história porque ele falou uma coisa que eu não tinha me tocado ele falou cara não adianta você chamar o carioca vocês sentarem ali no chão com as almofadas e conversarem mesmo que isso seja um podcast a galera a massa não reconhece ali no podcast reconhece outra coisa ah estava ali o Clemente conversando com um cara no chão podcast é esse microfone e uma mesa aqui a gente está quebrando um pouco o protocolo a massa entende podcast é mesa com microfone e a televisão atrás e a televisão atrás ele falou cara faz as coisas nesse formato porque isso é para a maioria das pessoas o podcast só é isso qualquer outra coisa é outra coisa ah é tipo o GNT e ele falou essa parada eu falei assim pô Resquete obrigado cara a gente tem muito essa troca em muitos momentos eu acho que eu dei algum insight para ele ele deu é isso e ele falou cara thumbnail tem que mostrar o SM7 e o convidado porque o povão a massa codifica olha eu faço isso instintivamente eu sempre boto pô é isso é isso podcast é a mesa está faltando mais cortes dos papos então eu tenho os recortes no tiktok agora é o é o conflito eu já tenho todos os cortes mas é micro cortes micro cortes tem que ser um tiktok um negócio de 15 segundos muito foda que aconteça é eu estou botando ali agora eu acho que eu vou ter que abrir o canal de recorte que é o que todo mundo faz você tem que fazer é obrigatório é obrigatório porque esse papo longo aqui as vezes a pessoa não tem esse tempo todo mas tem trechos interessantes não e está tudo pronto porque está tudo decupado então é só faça isso cria um outro canal é de recorte e coloca os cortes é porque agora eu estou focado em falar aquilo que eu estava falando da estratégia quando os papos começaram a acontecer o que aconteceu o curioso da música passou a estar assistindo não só o músico o amante agora tem um monte de mãe que de repente fala assim o filho liga e fala cara minha mãe está tua fã como assim cara é porque o vídeo do Sullivan o do Sullivan muita gente assistiu o Sullivan é muito bom só que eu tento conduzir o papo para um artista que está ligado no canal aquilo ser importante para o artista ou para alguém da cadeia produtiva mas que uma mãe possa achar interessante então tem negócio de single porque a pessoa que é fã não sabe e é interessante aí eu comecei a entender que esse papo pode ser útil para quem é empreendedor ou da música e também pode ser útil para o fã da arte claro a galera nerd e é engraçado tem uma galera nerd falando não o convidado disse que em 1979 não foi foi em 78 tem o nerd tem o cara ali preciso que é legal e eu acho que ainda falta também em relação a isso as plataformas está faltando ficha técnica nas plataformas né velho tem o produtor mas cadê os músicos essa é uma grande questão que tem que ser resolvida é outra que eu adoro também gravado nas nuvens o dia tal o dia tal porra esse é do caralho no inverno é porra não é é porque você sente o cheiro a gente viu isso no ct e no disco agora esquete imagina eu entrando na rádio o pânico virou o que virou sabe com todo o time com toda coisa eu fazendo parte de tudo aquilo fui para a televisão cara e tinha uma coisa que eu sempre imitei cantores aliás vamos porra me crocante depois eu faço recorde pelo amor de Deus que eu amo qual é o seu hit ao vivo mano salvado o Lulú é o carro-chefe a galera adora né tive o privilégio de cantar com ele duas vezes no show dele e você faz aquele negócio igualzinho sim todos os melismas né toda a forma de amor né é linda a canção maravilhosa né que eu fiz com o Meme que era seu amigo do Meme o Meme vai na minha casa tomar vinho trocar ideia falar bosta um beijo Marcelo Mansur tem que ter esse papo grande Meme porra porra aí comecei a imitar eu cantei com o Paulo Ricardo no show do Paulo Ricardo em homenagem pra minha irmã que a minha irmã já tava doente e o sonho dela era conhecer o Paulo Ricardo o meu sonho quando era criança era conhecer o Paulo Ricardo não a minha irmã era muito fã a minha irmã já tava doente tua irmã era mais velha que você? era tua irmã minha irmã bate contigo então ela passou pelo minha irmã é 71 não é isso Paulo Ricardo é a ordem ali é eu sou de 76 minha irmã é 71 dezembro de 71 muito próximo a você e eu falei cara preciso fazer as paradas pra minha irmã né meu irmão e vou levar pra animar cara fiz o show aí o Paulo Ricardo tem na internet essa porra carioca vem pra cá aí eu cantei com ele havia um tempo em que eu vivia um sentimento quase infantil ele cantou ele tem o lance timidez aí eu cantei com ele foi muito divertido cara já cantei com Calbi Peixoto foi uma honra do caralho eu nunca mais vou me esquecer o Calbi caralho eu cantei com Calbi você entrou no show dele ou ele entrou no seu eu entrei no show dele tava vestido dele gravando uma matéria que maravilhoso pode chover adoration blazer hein rapaz que eu tinha um blazer bonito ele queria roubar meu blazer sabia que eu vou gravar um papo daqui a alguns dias com um cara que você vai pirar que é o José Milton José Milton produziu assim todos da Nana Caymmi produziu Calbi eu imito o Nana Caymmi o Flávio morre de rir cara que eu que eu você imita emílio o que emílio Santiago não a Nana Caymmi imita pelo amor de Deus não mas o Flávio Venturini tem uma música não sei se você conhece essa música chama Solidão é uma música do Flávio com a Nana Caymmi aí toda vez que o Flávio vai lá em casa ele pega o piano ele faz aquela por favor ele começa a rir muito que ele fala assim que é linda essa música quanto amei teu amor te confesso desorientei perdi noção aí a Nana Caymmi Solido Solido atrás de um só coração nos negra a luz ele caga de rir o José Milton vai falar dessas músicas cara ele produz todos a Nana eu acho a Nana Caymmi é muito boa eu adoro a Nana Caymmi você ama as histórias da MPB Fruta Mulher eu adoro essa música eu não conheço você não conhece Fruta Mulher? não eu acho que eu adoro essa cena da MPB eu sou um completo ignorante é mesmo eu já sou o inverso toda essa MPB você sabe quem é isso? conheço bem o que? Fruta Mulher? Fruta Mulher deve ser uns 82 81 as músicas que eu lembro olha aquele baixista que tocava com ela eu não sei quem era tem o baixista mais fodido de todo mundo o BC? não era o vou lembrar peraí ai meu Deus baixista fodido como é que era o nome dele? já morreu Cisão Machado ah esse era um animal mesmo Cisão Machado acho que ele é vivo é vivo é porque essa turma Cisão Machado tocou esses músicos aí são todos uns monstros eu adoro aquela música também da Betânia é muito emocional aquela música o baixo é foda eu adoro o baixo eu adoro o Coo and the Gang eu adoro música música que tem baixo Abraham Laboreel só estou falando de baixista aqui Anthony Jackson eu gosto de baixo pra caralho admiro os baixistas PJ tem uns caras foda eu gosto pra caralho de baixo e ai tem aquela música da Maria Bethânia que já começa no de repente fico rindo à toa sem saber porquê aquele baixo que coisa linda aquela linha de baixo né cara engraçado que Betânia e Gal eu não sei porque que eu detestava tanto esses artísticos não porque eu detestava eu adoro o Gal eu sou maluco eu detestava porque a minha eu me lembro que o meu pai eu não sei se era o meu pai ou a minha mãe me levavam nesse show a Betânia eu detestava que pariu que ódio que eu tenho de você tá vendo a inveja você tinha a B você ia no show da Betânia era um puta pelego era ele maçã eu tinha caralho eu detestava cara e eu ficava do lado de fora ouvindo e a Gal Costa sempre chamava aquele mala pra dirigir o show era uma chatice o Gerald Thomas os shows eram horríveis eu detestava eu detestava tudo isso eu tive a oportunidade de ver duas vezes aqui em São Paulo eu tinha um primo meu o Haroldo eu ia pra Varginha ele só ouvia a Gal Costa Betânia e Simônica eu tomei horror eu adoro eu adoro o Gal Costa nos 80 assim quando ela Mil Rupa Nova produziu eu gosto da Gal Pop você sabe que o maior sucesso da Gal Costa é de quem que foi não eu tô te falando que a minha ignorância ela reina aí sabe quem fez o maior sucesso da Gal Costa qual que você acha que é o maior sucesso da Gal Costa faça a menor ideia ela não deve gostar muito porque é muito popular adivinha quem foi Mike Sullivan não quem 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 do começo da nossa conversa Lulo Santos Lincoln Olivetti mas a canção o arranjo mas é o clássico qual que é o bom da música é o arranjo assim quem que fez isso cara festa do interior essa música Lincoln Olivetti cara esse cara é então mas é Lincoln Olivetti porque você gosta porque ele é foda caralho a música você lembra disso na hora essas músicas estão todos os singles desses cantores eu não bebi água sabe qual é a história eu não gostava desses artistas nessa época porque eu ouvia só rock eu só ouvia rock eu só ouvia tudo eu não ouvia essa parada só que como tinha chacrinha esses programas os singles você conhecia claro né a gente sabia os singles de todo mundo porque tinha que porra globo de ouro né pô na minha casa tinha disco do Márcio Greik você nem sabe o que é isso não sei cara minha mãe gostava dos populares mas você gostava de Legião Vando adorava tinha uma música do Vando que eu gostava pra caralho quer dizer lá vou eu de novo coisa cristalina sabe que isso é tudo da Rádio Eldorado eu acho que não isso não isso aí é 105 eu sabia todas as rádios o que tocava em todas as rádios é que você ouvia o pop e ouvia não porque andando em ônibus de São Gonçalo todas as rádios todos os ônibus tocava 105 cara é sério São Gonçalo só tocava 105 então era José Augusto Vando Naim lembra Naim Naim é antes mas nessa época assim dos Adriana Rosana nenhum toque ó vai vendo seu pai só não essa galera essa galera eu lembro porque quando tinha aquele programa qual é a música aquelas porra do Silvio Santos essa galera ia e não ia muito nos da Globo eu ouvia todas as rádios eu ouvia todas as músicas não tinha dinheiro pros discos então eu ouvia as rádios quando não acabava a pilha acabava a pilha tinha que esperar comprar a pilha pra ouvir as rádios mas também não tinha os discos não eu ficava gravando cassetinho naquele troço lá nos anos 90 na época da RPC que eu comecei a gravar fita cassete foi lá que eu fui na cassete numa família de classe média você tinha normalmente a classe média alta digamos assim tinha uma televisão na sala uma hora de televisão no quarto foi muito depois e as pessoas eram verdes é ué televisão de válvula eu olhava a pessoa ela não é verde eu achava que as pessoas eram verdes tinha um problema no fígado mano a minha televisão as pessoas eram verdes eu não sei na sua a minha era aquela que rodava não e ficava o vertical mas as minhas pessoas eram verdes a minha televisão era uma bosta era aquelas filmes de móvel mas a minha não era boa também não 56 mil manutenções pra tocar válvula válvula os caras estão aqui dizendo que o seguinte as minhas banhas estão aparecendo vem aqui as pessoas eram verdes eram verdes botava na manchete todo mundo verde porra não a gente se via junto com a família porra aí agora eu lembrei de uma boa fala cara você vai ficar com a inveja boa de mim já que você gostava de tudo que era infantil eu estudava a 3, 4 vai a um quarteirão da casa do carequinha eu entrombava Jorge e Savala trombava com ele direto uma figuraça porra pra caralho me dava chaveiro camiseta direto tu lembra uma parada que o cara eu ligava de São Gonçalo Jorge e Savala grande artista ele é de São Gonçalo? porra tô te falando Jorge e Savala nome dele palhaço carequinha tinha um balancinho na frente da casa dele que ficava os netinhos ele era uma graça de pessoa eu lembro dele com o cabelinho preto penteado pra trás sempre na esquina ali do fórum de São Gonçalo ele morava quase em frente ao fórum de São Gonçalo eu estava no Monteiro Lobato estava lá o carequinha sempre lembra Bozo? claro claro lembra do e depois do filme o cara era um maluco o Bozo foi o programa que pela primeira vez ouviu Paralamas do Sucesso no Bozo no Bozo que tinha o telefone tocando foi um mordomo quer ser que eu lembre o Bozo era o que? o Bozo era Globo? ou era Manchete? SBT SBT né é porque eu me lembro que tinha um negócio o Bozo era verde o Bozo era verde cara na casa do meu pai o meu pai não gostava de televisão então tinha uma desse tamanho quando não queimava meu irmão minha televisão queimava ficava um mês sem ver televisão sem contar que tinha que subir foi no 4 tá ruim tá ruim ver o 7 porque queria ver o jogo na Bandeirante que era o pior sinal na época você via Realce Realce no canal TV Corcovado claro Bocão porra galera beleza meio pita os caras tudo meio pita é isso aí os caras cobriam com câmera campeonato de surf surf mundial você vai ver agora motocross tinha essas paradas de esporte eram os sábados e era pequenininho eu era da turma que ficava vindo aí eu conheci minute work aquelas bandas todas tocavam Ricardo Chantilly trouxe tudo isso aí tu viu o papo dele no canal? ainda não vi mas vou assistir você não viu do Chantilly ainda? meu grande amigo Ricardo Chantilly amo o Ricardo Chantilly tu lembra do negócio chamado TV Pau? TV Pau? cara era um seguinte era como lembra aquele jogo? Pau 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 lembro você ligava pra TV era telejogo Pau pra dar tiro pra cima você Pau 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 lembra dessa porra? lembro porra que TV bizarra aí eu lembro de TV Pau não é de rola gente não é isso é Pau é de outro Pau Pau do jogo Pau é Power né de tiro é porque você gritava parado era o Hugo também depois teve o Hugo no CNT lembra? pula pula era uma pessoa mal eu acertei o Praga como assim? porra porque um dia no colégio teve um negócio lá que alguém a turma que é pra Xuxa e aí a gente foi na Xuxa e aí pô me escolheram pra tacar o não lembra acerta o Praga sei porra que você tacava porra acertava o Praga cara muito legal né cara vai moleque cara bizarro imagina hoje que tem um programa que a criança tá com um negócio e cai um anão cara outro dia eu não acreditei cara eu postei um negócio eu não conheço a Xuxa eu tinha muita vontade de conhecer a Xuxa assim porra Xuxa é foda né irmão Xuxa é ido cara eu trabalhei na Record no dia que eu vi a Xuxa assim ela foi embora eu não falei com a Xuxa eu falei porra caralho as vezes ela comenta no meu Instagram eu falo mano do céu mano cara você é muito doido ela bota os negócios assim pra mim que eu põe umas bicicletinhas de criança tipo hoje eu fiz um cavalinho eu faço uma zoideira né eu gosto do humor muito no ausência assim eu gosto eu gosto e eu faço ela porra eu tô muito doido cara aí eu falo caralho a Xuxa fala comigo mano Xuxa é foda cara Xuxa você já viu o documentário dela na Argentina já viu essa porra não então assista procure saber é maravilhoso cara tem acho que no YouTube um Globo Repórter da Xuxa na Argentina é um negócio assustador a Xuxa é tipo Michael Jackson na Argentina as pessoas vão receber caravanas assim carreatas cara eu fui no Maracanã ver a Xuxa descer negócio de Papai Noel é uma época muito doida eu vi a história do Massadas com a mão nela eu ir pra caralho gravando a música tipo vai 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 muito foda né muito foda nossa infância né cara Xuxa é porque as pessoas não entendem a unipresença da Xuxa não Xuxa é um ícone absurdo todas as crianças da vida já estavam assistindo aquilo eu assim eu te confesso que vai a Xuxa ali bombou 87, 88 né cara eu sou ruim de data eu lembro que eu era criança e só via a Xuxa ela bombou 87 ali 88 ela bombou né 87, 88 ela bombou começou na manchete eu me lembro que tinha um desenho Clube da Criança 83 exatamente eu falei igual o Chazenrico Clube da Criança e tinha um desenho que eu ficava triste cara que era o Don Quixote Don Quixote eu ficava mal eu também era um desenho triste mesmo eu lembro você sentia isso também? me dava um negócio e ele era meio uns desenhos mal desenhado assim não era uma coisa era esquisito concordo era meio silencioso porque aquela porra tava ali bicho era louco né porque é o que tinha né é o que tinha dinheiro de repente é o dinheiro que dava pra comprar é porque eles não podiam comprar Globo comprava todos os grandes desenhos né então aí sobrava o Don Quixote tinha o Cavaleiro do Zodíaco tinha o Jaspion Changeman né era tudo Xuxa né isso no Clube da Criança que ela brigava com os baixinhos ainda né que eram os microfones aí tinha o Nidu Nidu Nite e tudo isso eu desejava muito todas aquelas paquitas cara as paquitas era uma coisa era foda né era um sonho de consumo né é cara porque era assim porra ficar vendo aquele negócio o Xavaletice Espelha é a mais bonita de todas sempre foi era a mais bonita é ela cara era a mais bonita eu gostava da Bombom a Bombom a Bombom tudo isso essa família é bem-vinda e também motorizada isso aí é por qualquer razão vamos nessa né grande Dudu Nobre tem as filhas cara eu era apaixonado por ela assim eu ficava vendo a Bombom é foda e tinha um vários e o Kedense pô mas tu tu era um nerd tu ficou grande tu já era grande porra pra gostar da Xuxa Xuxa Parque não velho o Xuxa Parque é depois cara era clube da criança não a Bombom pelo amor de Deus não vem não você tá com cabeça de criança não pode não não vai se fuder olha só não 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 você tava vendo o Xuxa com 22 ah já amor beijo baixinho ela descia da nave ainda velho na Globo o Bombom é depois porra ela descia ali na nave você tava com 20 anos vendo o Xuxa escondido da galera não vem não o Mobicão não não a Bombom e a Xuxinha né é que é foda eu sei como é que é tinha umas merda que a gente assistia grande peraí quer dizer eu peguei teu ponto fraco cara memorista é foda pega o ponto fraco do cara na hora é aí tua vulnerabilidade tu era grande via Xuxa cantando fofo não fode não cara tu cantava quem que é pão quem que é pão quem que é pão eu tava 20 anos não vem não cantava caralho ó se a gente se encontrar de novo eu também cantava eu vou te fazer entendeu mas era o que a gente tinha né cara é porque é o seguinte você chora fácil eu choro sou escroto pra chorar escroto escroto porra eu vi você chorando um negócio que eu chorei da família da família é mas não vou chorar aqui eu prometi pra mim mesmo que eu não vou chorar eu não vou chorar tá vendo não vou te fuder não é porque eu me preparei para que não isso não acontecesse é que as vezes acontece quando você mexe em algum lugar que não é legal né que é é tem um choro que não é um choro agora eu chorei eu vi aquele meu tio tinha um daquele ali olha ali qual ah aquele sony né sony meio sony né tinha uma puta inveja não tinha eu gostava daqueles que eu tinha o meu tio e meu que girava o tanning que era pesado maravilhoso sabe que é o som que eu mais admirei assim quando eu ouvi foi quando eu fui na casa do Erasmo a primeira vez porque eu estudava com o Gugu quando eu fui morar na Barra eu estudava no Veiga de Almeida e aí tinha os filhos do Djavan né o Max ele tinha a banda caralho qual era o nome da banda cara a banda do Max era a mais foda da Barra agora eu esqueci o nome da banda dele e aí cara eu fui na casa do tipo eu virei o melhor amigo do Gugu faleceu o filho do Erasmo né aí quando eu cheguei na casa dele cara o Gugu faleceu do Djavan assim de moto e eu era merda esses caras né velho o Roberto agora também que tristeza né velho que o Roberto Carlos porra caramba boa meu irmão aí puta que mano esse Roberto Carlos aí boa boa história do Roberto vou te contar uma então fui trabalhando na Globo né mas deixa eu terminar a porra do som do Erasmo por favor porque meu pai não gosta de música minha mãe não tinha como comprar um som do caralho então não tinha um som do caralho nunca tinha tido quando eu cheguei na casa do Gugu cara tinha na sala da casa do Erasmo você lembra aquele móvel que tinha uns racks assim Panasonic com Panasonic fodasse embutido que as caixas eram separadas grandes não o dele era aquele que eram vários racks com equalizador e o caralho e as caixas gigantes embutidas no móvel amplificador bicho quando eu vi aquilo cara eu fiquei chocado chocado nunca tinha visto nada parecido caralho mas eu tava falando do Roberto né cara desses caras porque pena porque ele também perdeu a mãe dele a mãe desse menino o Erasmo e a marinha se matou né é perdeu a mulher porra história desses caras aí história cascuda né e o Erasmo eu só imitava o Erasmo falando eu não posso mais ficar aqui ele fala subindo né ficar aqui sozinho ele canta mesmo tô sentado à beira do caminho sempre triste né semblante bem bacinho ele vai ter essa né preciso acabar logo com isso o Erasmo você não conhece ele assim não conheço nunca vi cara o Erasmo bicho porra eu pago pau em frente eu quero verde eu vi ele fazendo cara o Erasmo teve uma noite da minha vida eu falei isso num vídeo que é uma noite histórica né porque a gente não tem paciência com as coisas dos nossos pais o cara que é filho do Erasmo ele nasceu filho do Erasmo então o Erasmo é normal igual teu pai é o teu pai e aí porra a gente que não nasceu filho do Erasmo né mesmo ficando lá bicho eu entrava na casa eu fiquei lá por muitos anos tipo mais de 10 anos e o Erasmo ele sempre chegava quando ele tava ele bebia vodka nessa época ainda ele parou de beber se eu não me engano ele falava que ele ia me ensinar o que era rock and roll e o Gugu a gente sempre dá uma fugida porque a gente tava era meio uma da manhã a gente queria sempre fazer outra coisa que ia pegar mulher né é exatamente aí um dia tinha um campeonato de futebol que o Gugu jogava e o Léo jogava muito bem que é o outro filho dele e aí cara eles iam jogar nova geração era o time do Zico eles tinham um campeonato ele tinha um campeonato no dia seguinte e aí cara a gente tava meio ali na sala e o Erasmo falou hoje botou um negócio tipo um sobretudo e falou hoje eu vou ensinar pra você o que é rock and roll o Gugu malandro foi direto pro quarto e ficou quietinho né cara aí eu deitei também fui junto aí ele entrou aí o Gugu fingiu que não acordou eu levantei a cabeça ele me pegou tipo 11 da noite aí ele botou na sala no escritório que ele tinha né que era um piano todos os discos da vida assim e aí ele começou você conhece o Jerry Lee Lewis eu falei assim um pouco comediante não porra Jerry Lee Lewis aí porra bicho vou te falar que a gente começou às 11 tomando uísque porra ele botou tudo que ele uma história bonita pra caralho e aí cara quando deu 6 e meia da manhã chega o Gil que é o filho da Narinha que foi criado pelo Erasmo que tocava no blues etílicos lembra do blues etílicos tinha banda de blues fodaça lembro eles chegaram de um show do blues etílicos a galera alucinada porra aí cara juntou a gente na sala aí o Gil chegou já sacou que a gente tava transtornado porque eu já tinha tomado sei lá a minha garrafa de uísque ele tava na vodka no uísque e aí cara tava o Erasmo tinha uma música tocando eu não me lembro o que era que eu quando eu vi tava assim o Gil o Hatch o Hatch e o Zessa lá o Rodrigão cara foi uma parada muito louca aí de repente desce o Gugu pra ir jogar bola né aí ele olhou aí ele olhou assim pra mim filho porque aquilo pra ele tipo assim pra gente velho eu não vou esquecer dessa história jamais são as histórias que eu não vou esquecer da casa e a outra vez foi quando eu não fui na final de 98 eu assisti 94 toda na casa do Erasmo todos eu me lembro que foi o maior baseado que eu já vi na vida que a gente apertou eu, o Gil a galera do Blu Zetit baseado enorme eu levei 100 gramas pra final a verdadeira bomba botei numa caixa na época o software do Windows vinha numa caixa hoje você botei 100 gramas aí eu fui com a namorada do Gugu pra casa do Erasmo tinha uma blitz aí eu falei Camila Camila me dá um beijo aí o Gugu nunca soube disso aí eu meio que dei um beijo não um beijo de língua mas meio assim aí o policial meio que mandou passar entramos cara a gente apertou uma bomba os caras eram profissionais meus amigos do Blu Zetit Rodrigão aí em 98 eu fui em todos e não fui na última cara nunca mais o Erasmo me tratou igual porque ele tinha certeza que a culpa era minha o Erasmo tem essa parada de superstição porque era o Erasmo vascaíno e o Gugu e o Gil e o Léo flamenguistas doentes então eu me lembro que o Gugu a gente estava morando aqui em São Paulo a banda do filho do Erasmo e aí o Gugu todos os jogos do Viver era um time do Vasco foda o Vasco perdeu uns dois jogos pro Palmeiras cara eles se convenceram que a culpa do Vasco ter perdido era o Gugu estar em São Paulo é nesse nível assim entendi é muito galera supersticiosa e nunca mais ele falou com você não não que nunca mais mas assim eu me lembro que teve essa parada um tempo depois a banda acabou também mas tipo esse negócio de futebol eu me lembro quando entrou um tecladista na minha banda ele era vascaíno o Gugu ia sempre com ele com o Erasmo pro meu jogo aí perdeu umas três partidas seguidas nunca mais eles queriam que o Léo fosse junto sabe tipo entendi tinha essa coisa tem tem a galera que tem superstição mesmo é que sim cara eu cheguei a conclusão que isso é uma babaquice né e outra coisa mas é a paixão eu vi ele compondo uma música eu nunca vou esquecer porque eu fiquei muito impressionado porque o Erasmo ele porque pô de avanço porque são instrumentistas mais são virtuosos né é o Erasmo três acordes você quer dizer a simplicidade ele faz só que a melodia vai e aí o arranjador depois entende aquilo e conserta a ideia tá tudo ali e eu me lembro dele fazendo assim eu adoro essa música sabe qual é essa música ainda mais a monte exatamente você pensa em mim eu penso em você isso é lindo né é porque foi a época porque aí eu chegava e ficava pô toca gatinha maior é exatamente guarda os segredos que eu te quero conte só os seus pra mim exatamente você admira o seu brinquedo e vem você e meu brinquedo e vem falando espero é linda essa música eu vi ele cara e eu ficava chocado porque o Gugu falava assim pra mim tipo coisa do pai né é eu sei como é que é tipo o cara cansa daquela parada né e eu era o curioso porque eu fiz ele cantar o Gugu não queria cantar ele queria jogar bola e aí eu via que ele cantava tô nem é rei rei estamos aí pro que deve ele cantava afinadinho aí eu minha estratégia cheguei no colégio lá porra na barra eu era do Leblon na época o Leblon não era tão bom quanto é o legal eu era a barra naquele instante eu era Raul não jogava bola bem ele enfiava a porrada em todo mundo porque ficavam falando que o pai dele tinha dado um close nela e aí ele enfiava a porrada em quem é nessa época eu lembro dá um close nela o rabisco brincava com ele ele enfiava a porrada era foda aí eu falei assim vou ficar amigo desse cara porque aí eu não vou apanhar dele e era foda porque a gente jogava a bola assim o Gugu pegava a bola tirava a bola faz todo mundo fora que a gente que vai entrar ele era o marrento do colégio dono da bola dono da bola e aí bis quando ele ficou meu amigo minha vida mudou na barra era filho do moleque e aí cara teve um sarau do colégio eu falei tinha uma banda como que a gente vai arrumar um jeito de vou chamar o filho do Eragma pra cantar eu via que ele era afinado ele cantava ei ei estamos aí pro que der afinadinho Ras Bernardo Ras Bernardo Cidade Negra disco primeiro aí ele cantou de olho fechado a primeira vez aí a gente a banda continuou sem ele aí uma vez a gente tava tocando em buses começou a crescer a banda ele fugia do exército pra ir cantar e era preso depois ficava tipo uma semana preso porque sumi sim mas tinha que cantar em buses né e aí ele era o rastamém da galera e tipo era muito cara saudade mas são privilégios né ter passado por isso com o Erasmo assim porra é um cara admirável assim né uma alma velho em frente eu quero ver ah isso é maravilhoso esperei uma eternidade já fumei um cigarro e meio e nada isso é muito legal Erasmo é foda esses caras são os verdadeiros arquitetos né e aí do Roberto foi o seguinte cara eu nunca tinha assistido o show do Roberto Carlos né e eu já tinha feito uma surpresa pra minha avó e pra minha falecida avó pra minha madrinha e pra minha mãe tinha uma rádio chamada Tupi no Rio de Janeiro tinha lembra Tupi FM e tal ia fazer um show em São Gonçalo pro Roberto Carlos e o Feijó você não vai lembrar do Feijó coordenador de rádio figuraça falei Feijó porra ele saiu da Jovem Pan arruma aí uns convitinhos aí porra primeira fileira levei as três vendadas sentaram na primeira fileira do Roberto no Tamoio filho do caralho e aí eu nunca tinha assistido o Roberto falei cara eu preciso assistir o Roberto eu preciso assistir o Roberto cara tem coisas assim que você precisa assistir né por exemplo adoro o Javan eu nunca fui no show do Javan você nunca foi? cara toda vez que eu vou no show do Javan não dá certo eu tenho alguma outra coisa que eu não posso ir mas eu preciso ir eu vou já tá determinado e eu precisava ir no Roberto cara eu fui no último especial do Roberto na Globo você emocionou muito meu irmão você falou negócio de chorar eu paguei um mico a Globo inteira me zoando Boninho todos os diretores de produção meu irmão você chorou em qual música? O Portão maluco do céu mas eu chorei escroto essa música é foda mesmo essa música foi eu chorei escroto chora escroto pra eu ver não chorei escroto não me mostra aquele com boca de palhaço sabe cara só já começou eu do lado da minha mãe eu e minha mãe cara eu e minha mãe minha mãezinha assim na expressão da Globo sabe chorando caralho e a minha diretora era a diretora de palco do Roberto bicho de repente o portão o cachorro me sorriu latindo cara a banda do cara toda aquela atmosfera meu irmão e os caras com a câmera e eu assim filmando pra caralho eu chorando chorando muito mas eu chorando assim acho que eu fui o cara que mais chorei no show do Roberto escro eu chorei de assim parecia que eu tava pegando a entidade eu chorando assim sem noção porque eu sou um cara tão emotivo que que não dá pra frear é um negócio que vem é uma avalanche rompe o dique mas eu choro horrível esse do Roberto eu chorei horrível o Boninho depois falou assim porra chorou pra caralho moleque aí veio um eu esqueci o nome dele agora o diretor de produção virou pra mim mas não chorou bonito aquela coisa uma lágrima não eu chorei de ter que me esconder de botar comido assim e os caras com a câmera assim escondido mas o olho vermelho mas eu chorei horrível horrível de emoção foi uma coisa de sair de 40 anos de coisa sei lá é engraçado que eu sou chorão mas eu não choro assim não eu chorei esse dia eu chorei escroto tem muita coisa na cabeça minha mãe Roberto meu avô que meu avô era meio parecido com Roberto aí eu chorei escrotão aí o Boni me zoou assim porra chorou escrotão hein brother porra aí o diretor esqueci o nome dele agora me perdoe aí ele falou assim mas o portão é foda né brother essa música é linda mesmo eu sou muito fã deles pra mim é porque eu sou Cazuza e Frejá pra mim talvez seja a dupla Cazuza é lindo é muito foda tem uma música do Cazuza que eu gosto muito um trem para as estrelas eu acho essa música que é foda ele e o Gil é do Gil também? é com o Gil são sete horas da manhã vejo o rio na janela isso é lindo o sol já apagou sua luz né é isso aí como é que é? dos seus salários de fome você pulou a frase né é a esperança que eles têm desse filme por extra todos querem se dar bem um trem para as estrelas depois dos navios negreiros outras correntezas aí ele faz o que ele bonito é esse cara que fez igualzinho o beijo te estranho meu Cristo rio do teu quarto de miséria né com manchetes de jornal pra ver que não é nada sério eu vou forrar as paredes cara tu guarda igualzinho dos meus quartos de misérias são filas dos jonebús esqueci o rio e o ponto lá embaixo espera eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois essa música é educada vamos aplaudir Cazuza Cazuza é gênio 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 porra Cazuza é foda e tem ele cantando a vida é um moinho é foda lembra essa versão ainda é cedo amor mal começastes a conhecer a vida ele fazia essa porra né isso é lindo demais a hora da partida cara eu sou apaixonado por Cazuza cara aquela versão ele com a Bebel sei vamos lá vamos lá Bebel né a boca cara eu sou apaixonado pra mim é o artigo da minha vida eu aprendi a tocar eu gosto tanto dessa gravação que eu aprendi a tocar no violão essa música Minha Flor Meu Bebê não não é essa não não é cara ah não eu preciso dizer que te amo quando a gente conversa contando casos besteiras casos é bom demais cara sabe uma coisa que eu eu tive muita dificuldade quando a MPB quando o o novo rock né virou Los Hermanos aquela cena que eu tenho uma baita de uma admiração pelo Camelo Amarante etc não sou um fã de Los Hermanos mas eu gosto eu também eu sou igual a você mas cara a sensação que eu tenho é porque é mais é uma outra é um outro tipo de poesia né porque parece que o Cazuza tinha um poder de síntese cara não o Cazuza ele me definia vamos pedir piedade essa música é foda não é muito vai tomar no gol esse cara é foda não o Cazuza é não o Cazuza é foda nossa amor a gente inventa aquela letra é a gente sofrendo por amor amor da minha vida essa é foda daqui até a eternidade nossos destinos foram traçados na maternidade caralho isso é muito foda cara até a eternidade nossos destinos foram traçados na maternidade meu irmão e aí começa lá vem a putaria que eu criança achava que o papel é porque tem tudo isso né é do canudo do canudo achava que era o canudo da universidade é o canudo né largo tudo e por você eu largo tudo vou mendigar roubar matar até nas coisas mais banais pra mim é tudo nunca mais cara Cazuza é demais isso não é muito foda é muito foda é porque será porque a gente viveu isso é às vezes eu me pergunto se isso é a nossa memória afetiva porque eu me lembro quando eu comecei não mas a letra é foda é porque até hoje cara assim agora vai novinha senta aí novinha agora dá novinha vai de bom bom tá tranquilo vai de bom bom vai é isso aí é só vai de bom 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 mas é isso cara eu tava falando Cazuza cara ele me definiu muitas vezes sabe o Javan é assim comigo ele me definiu o Javan eu ouço e tendo a mesma música 50 vezes de formas diferentes tipo o açaí né é porque engraçado né você tá chorando cara é meio meio quase mas eu não tô chorando Cazuza cara é porque é engraçado que a gente viveu em lugares diferentes isso muda o que a gente consumiu né ah mas o rádio a frequência modulada batia em São Gonçalo então chegava o Cazuza falava assim é como que é eu vou te amar daqui até vamos nessa vamos no caminho eu te explico era o Leblon sabe era muito Aguaianabara e o meu pai ele me botava no carro ele tinha um Chevette hatch meu pai também teve e eu ia pra noite porque ele não minha mãe não gostava né porque eles eram separados e aí ele ia pro People Down e aí ele parava o carro na frente dava uma graninha pro cara e eu ficava dormindo no banco virado cara eu fui conhecer o Rio mesmo assim por isso que o Cazuza é muito é foda falava sobre os lugares que eu frequentava entendeu com insetos em volta da lâmpada vamos pedir piedade essa música é muito foda caralho essa é foda pra mim o segundo A dela porque é como que é agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas pras pessoas já uma bem pequena remoendo pequenos problemas sempre querendo aquilo que não tem pra quem ver a luz é isso que essa frase é foda mas ilumina suas minicertezas olha isso aí cara vivem contando dinheiro mas não muda quando ela a cheia é isso que eu tô te falando velho olha essa frase pra quem não sabe amar né é muito foda fica esperando alguém que caia nos seus sonhos como varizes que vão aumentando como insetos em volta da lâmpada a coragem como varizes que vão aumentando cara casuza era foda era um cara é você já cheirou cocaína? nunca graças a Deus se você cheirasse cocaína eu cheirei de verdade nunca 3 anos né nunca foi a pior época da minha vida ali foi de 20 a 23 foi a pior época da minha vida mas eu entendi o casuza ali porque tipo tinha muita música eu não entendia e o papel e o papel e o papel pra acabar sabe aquela música a televisão sem um belo filme cara pro dia nascer feliz é pó é pó? é porque tipo todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo você saiu do tom agora e aí você confunde escondido fazendo fita todo dia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita todo dia tem a hora da sessão coruja ai só entende quem namora agora vambora estamos meu bem por um triz é merda podia nascer cara o Fred de Nascimento o Fred de Nascimento contou a história eu não sei se é verdade que o Fred conta histórias você conhece o Fred de Nascimento? não não conheço conheço o Milton se você assistir tu foi muito escroto mas eu produziu o Milton você produziu? porra eu vi você contando a história mas eu tenho um negócio do Milton que você não tem fala aí me conta eu tinha um diretor de rádio chamado Biasi e aí eu era muito fã do Milton ele sabia e aí chegou os primeiros CDs na época da Abbey Road que a IMAI mandou remasterizar tudo do Milton na Abbey Road puta eu não tenho se fudeu aí ele virou pra mim e falou assim menininho você gosta de Milton? aqui está acabou de chegar de Londres pra você porque era só os diretores da rádio que ganhavam você tem isso em casa? eu tenho essa porra mas agora tem no title lá perfeito você escuta é Abbey Road parece disco dos Beatles assim ouvi o Milton eu vou te mostrar ali no meu carro pra você ver no teu carro de foda o Milton o Abbey Road fica foda no meu carro eu ando de Uber tá vendo? a vida dá voltas a vida dá voltas carioca muito bom falar de casuza adoro frejar mas olha só a história boa que o Fred Nascimento conta o Fred Nascimento é um cara o dia que você tiver afim de dar risada bota a minha entrevista o meu papo com o Fred não era ainda no formato que é a gente ele tocou com a Legião ele era o violão da Legião quase ali depois que entra o Trilha entra o Gian Franco e entra o Fred e o Fred conta agora eu não sei se ele conta nesse papo mas ele conta pra mim várias vezes a gente tem um arranjo que ele fala que teve um dia que o Frejá empurrou a porta alguma coisa desse tipo e ele tava cagando ou não tava cheirando e aí parece que machucou ele aí ele entrou no show se eu não me engano em Petrópolis tudo isso pode ser arranjo tá foi a história que eu escutei e aí ele falou hoje o show vai ser de Cossujo Cossujo cara da Vamp mais uma dose Cossujo foda Cazuza era foda cara porra a Rosa foi empresária falou no canal também as histórias maravilhosas cara esse cara pra mim foi e aí a gente viu ele morrer eu não conheci não tive o privilégio não trabalhava em rádio eu nunca vi ele na minha frente cara não eu tive o privilégio de conhecer o Frejá ah o Frejá é maravilhoso né Frejá é muito e muito educado né muito doce tem uma música nova dele bonita né velho porra tem uma música dele nova que eu que eu tô ouvindo direto escapou mas é boa é difícil é às vezes aparece sabe aquela música que aparece você fala porra que muito legal essa música tem uma música nova dele que tá foda deixa eu ver que último álbum dele cadê meu celular o o o o Frejá é foda o que ele conseguiu na carreira solo ele e o Nando Reis né porque assim é muito foda a carreira solo do Frejá caralho você falou no Mauro que aparece aquele do nada aleatório olha o que eu tô falando comigo tem umas paradas assim caralho sabe quando aparece aleatoriamente mas não é aleatoriamente é aleatoriamente não é velho lógico que não é por que que não é é aleatório você acha que a porra da Siri só te escuta quando você chama Siri ela tá te escutando o tempo inteiro velho não é possível é óbvio aparece o Lucinho aqui caralho não dá falta de recordação caralho mas é isso não é isso não ah é igual a galera é igual a galera que fala se impõe irmão cara eu não sei o que acontece parada muito louca eu fui comprar a geladeira e de repente a geladeira fica me seguindo por aí ah essa música é bonita pra caralho é essa eu não conheço porra musicaço é nova do Frejá porra adoro adoro não sei o que e versos como é que é alguém pega o meu celular e liga ele ali é que não pode botar em live porque cai cartas e versos bota aí bota aí bota no microfone bota só não tem anúncio porque tem música mas tá tudo bem bota aí no microfone tá linda essa música linda eu adoro não sei nem se é nova não sei eu nunca tinha ouvido deve ser nova é bom pra caralho você é lindo de manhã quando eu acordo nessa cidade todas as ruas vão terminar em você sempre que o sol me aquece nas praças pede pra não te esquecer a sua voz ainda me ensina em qual estação vou saltar e o seu amor me faz companhia quando você não está e aqui o quarto é o mesmo e as vezes eu quase te vejo ao meu lado enquanto te... olha o refrãozinho que baba legal cartas e versos e contos pra te alcançar tudo pra te trazer pra cá vai ser sucesso cartas e versos na minha casa já é tudo pra te alcançar tudo pra te trazer pra cá vejo o seu mundo quem é que o compositor junto com ele é tudo dele? não sei cara eu só sei que isso aqui é bom pra caralho e eu vi sem querer você vai ligar pra ele? não ah porra pica deixa eu ver se não meu amigo querido Lúcio Mauro ele apareceu aí pra você Jesus mandou aí aleatoriamente né Jesus mandou uma coisa sinistra Jesus mandou oi querido oi queridão mas o Frejá ele é uma unanimidade né todo mundo acha ele um cara muito foda todo mundo adora ele querido pra caramba é de 2020 esse single cartas e versos não atendeu não quis atender aliás o Raimundo Fagner cara ele é uma figura você conhece o Raimundo bem? cara eu não tive eu conheço um amigo dele em comum que eu tenho um amigo em comum com o Raimundo do Fagner sabe quem é? o Mussão quem é o Mussão? o Tibungo você ganhou? oi de jeito meu filho você ganhou esse cara dos trotes ele é amigo do Fagner eu tava gravando com ele ele do nada Raimundo seu safado rapaz todo bom como é que tá? ele tem uma voz assim o Fagner né rapaz todo bom ele é ele tem uma voz assim né meu irmão é marcaria tudo bom puta esse cara é foda eu vou ver se ele atende Raimundo Fagner vamos ver se ele atende cartaz cartaz você tem que trazer o Flavio Venturini aqui vou agitar pra você vamos fazer? Flavião só avisar quando a gente estiver no Rio eu te aviso será que foi o José Milton que produziu essa faixa que você ama? do cartas e versos? não a faixa da Nana Caymmi solidão? é puta não vou saber só olhar no Spotify tem aí cara agora você consegue ver a porra do compositor ah caralho deixa eu ver aqui quer ver? pô adoro o Guilherme Arantes também cara como eu gosto de Guilherme Arantes o Guilherme Arantes é bom pra caralho cara você sabe que ele gravou um negócio pra mim eu fiquei quase chorei é mesmo? é porque eu tava fazendo umas lives e na Record e eu eu peguei eu tenho um músico cego foda que toca comigo que é o Edu Camargo que você precisa conhecer esse cara monstro não, não pra produzir o cara é foda o cara é absurdo canta pra caralho quando eu levo no meu show todo mundo começa a chorar sabe aquele cara que canta ele é deficiente visual mas ele tem uma alma ele participou do The Voice não sei se você lembra um deficiente que tocava no The Voice era do time do Lulu bem no começo do The Voice o cara é muito bom e é por que que eu falei isso mesmo? porque eu Guilherme e caralho Guilherme Arantes Guilherme Arantes aí eu comecei a fazer as lives e levava comigo e a gente ficava cantando Guilherme Arantes o ano cara a gente queria que ele entrasse entrou o Fábio Júnior na nossa live entrou uma galera e o Guilherme Arantes ele tá morando na Espanha e compôs acabou de eu acabei de compor um disco completamente é cibernético que ele fala meio assim né o Guilherme então eu fiz um disco completamente diferente cara ele era um hit maker não não ele é monstro ele tem um um álbum de seis anos atrás Cruzeiro do Sul foda esse eu não escutei que ele gravou na Bahia que a banda toda toca junto ele gravou todo mundo tocando junto foda esse eu não conheço olha os caras que eu fui conhecendo mano que a vida foi Guto eu conheci Guto Graçamelo sabia que eu não conheço Guto eu conheci na Globo sem querer na loja a minha diretora oi Guto o cara sentou eu falei nossa do céu aí eu falei isso agora há pouco 2018 2018 ele tava produzindo esse especial do Roberto e tal ele faz essas partes de show lá e eu caralho mano e aí chefe tudo bom ela disse aqui o Marvin um querido e cara eu falei ah mano eu vou explorar esse senhor aqui e aí porra Rita Lee lá né não sei o que cara ele me contou como é que ele gravou caso sério como ele gravou ele falou que pô fiz igual o índiozinho todo mundo em volta um do outro se olhando e eu gravei assim como se fosse uma roda de índio assim ele contando assim aí eu começo olha a nóia eu começo a pegar a canção e fico tentando imaginar os caras tocando no rito pra ver se eu sei tal é muito legal por isso que a gente tem que pegar esses caras assim trazer pra eles contarem essas histórias senão elas morrem com eles cara é e tem uns caras assim conheci esse cara sabe que um cara que falou assim pra mim assim cheguei no estúdio dele meu amigo pra caralho me deu violão falou bora compor quem? Rick Bonadio aí eu quem é isso cara? não tua cabeça é boa tu é maluco já fiz mamonas tu é maluco faz uma música aí tu é maluco você tem vontade de gravar o teu disco? não tenho acho que eu não tenho essa eu não tenho essa é como é que eu posso dizer eu não sei compor melodias entende? mas como intérprete você tem vontade de gravar um disco assim? eu tenho vontade de fazer performances que é tipo assim vestido e fazer e criar uma uma onda dos caras que já morreram e fazer uma onda isso é maneiro isso eu tenho isso é maneiro essa é a minha vibe isso é do caralho fazer os caras que morrem é isso que eu quero então vamos fazer aliás você falou do Pita o Pita ele teve um papel meu sonho já propus isso pra algumas produtoras eu falei gente vamos fazer pega o cara da legião eu chego de Renato Russo ninguém fala nada a gente vai e grava eu amo o Luiz Melodia um dos artistas que eu mais amei no Rio de Janeiro eu era um rival não tinha dinheiro pra nada eu juntava um dinheirinho pra ver o Luiz Melodia no rival foi um dos maiores artistas que eu vi no pau esse é um monstro né Luiz Melodia porra esse cara no palco era foda ele era foda não foda é o cara mais foda que eu vi no palco assim meu Deus do céu que vibe que meu irmão eu lembro e quanto você ganha e quanto você ganha pra me enganar caralho forte pra caralho e os violonistas dele pô pega esses caras pra gravar eram dois caras os dois mais foda no palco duelando procure procure saber os violonistas procure saber os violonistas que tocavam em duets sempre os mesmos caras um com gorrinho outro tiozinho procure saber depois você conta pra eles a história procure saber porque a gente não pode contar na câmera né porque essa história é maravilhosa é essa história é maravilhosa procure saber que ninguém sabe se é verdade ou não cara eu sou amigo cara eu fiquei amigo dos meus ídolos sabe que eu sou muito amigo quem Celso Fonseca o Celso você sabe que o meu estúdio a gente comprou dele né ah é quer dizer na verdade era do Gil sim mas era ele que tomava conta e era o Geléia Geral aí a gente comprou é onde a gente tá há 19 anos lá o Celso é muito talentoso cara e gente boníssima é muito querido Celso um beijo o Celso Fonseca cara caralho ele fez sorte né o cara que compõe sorte né sorte é um é tipo assim aquela canção perfeita Celso Fonseca e Ronaldo Bastos né eu acho que é sabe quem eu quero trazer no canal Antônio Cícero irmão da Marina da Marina Marina é foda né cara Marina pra mim é tipo um das maiores assim é nossa memória emocional né velho será será que que é isso ou realmente essa época foi de ouro não é memória emocional é é saldozismo lógico que tem a competência a genialidade eu ouço umas eu ouço umas coisas marinas que você nem sabe o que que é brother eu tava ouvindo pra cá de zoom gata todo dia você já ouviu isso não então tô te falando eu conheço o bagulho lá no subter lá no pré-sal agora vou ter que agora vou ter que agora vou ter que agora vou ter que qual é o nome da porra é uma sonoridade anos 80 total começo de carreira da Marina fala aí o nome da porra gata todo dia gata todo dia é é meio uma sonoridade anos 80 você não vai gostar muito eu acho mas é uma sonoridade tem uns tem uns sintes assim ó eu adoro esse som aí cara é totalmente música de motel anos 80 xalimar motel xalimar xampião relaxe e aproveite no xampião cara a galera ia foder na venda Brasil lembra claro que eu consigo cara eu adoro isso aí pega logo no meu pelo bem anos 80 mas esse anos 80 é bom mas é o comecinho dela né cara pensar olha só né eu tava cara eu tenho uma dela que eu adoro que ela assim pra mim é uma artista do mundo meu maior ídolo master eu tenho um quadro na minha casa posso tentar acertar agora eu já acertava estive onda estive onda para mim eu sabia que eu eu tive o privilégio de ver o estive onda aqui assim tocando assim eu vi no rock in rio não eu vi num negócio circuito banco do brasil não acreditei pertinho não não acreditei essas porra de política né sabe circuito banco estive onda ninguém anunciar é um bagulho vazio negócio esquisito pá caralho já entendeu o que eu quis dizer né papai bagulho arranjado as tais é porque tem esses negócios de circuito banco no brasil estive onda não tinha divulgação nenhuma aí eu falei caralho eu preciso nessa merda cara dei um jeito cheguei na fé eu fiquei assistindo o show do lado do Wilson Simoninha e Max de Castro e tinha quantas pessoas assistindo duas mil um lugar gigante no campo de Marte ali assim não tinha muita gente não cara pra mim a melhor banda ao vivo do mundo é aquela banda dele que veio aí é inacreditável que as músicas emendam aquele baterista é um monstro é não aquela o Steve Wonder é assim cara é sobrenatural tem até um álbum dele que chama sobrenatural pra mim é o artista mais foda de todos os tempos e o dia um dos dias que eu mais chorei na vida foi quando meu filho tirou Rainbow in the Sky no piano pra me agradar falei você só vai ser um bom pianista o dia que você tocar Rainbow in the Sky que pra mim é a música de piano mais perfeita cara um dia eu tava no meu escritório tava um dia tenso pra caralho cara meu filho começou a tocar essa porra no piano eu falei não eu chorei cara meu filho tocando Rainbow in the Sky no piano eu falei ah vai tomando moleque com com 11 anos tocando Rainbow in the Sky do caralho né porra aí ele falou assim tô tocando bem agora eu falei porra filho não quero falar mais nada só agradeço a Deus muito obrigado porque meu filho meu filho aprendeu a tocar Rainbow in the Sky pra me agradar isso é bonito demais né é lindo demais caraca mano mas ele cara o meu é desse tamanho aqui eu vou mostrar aqui eu vou botar o áudio depois eu te mando o vídeo se você quiser bota aí eu mandei pra você aqui é que essa versão não você me mandou ele tocando com o professor não é professor é o padrinho dele na guitarra é o padrinho dele é o Fabrício que inclusive deve estar assistindo a gente excelente músico doutor Fabrício é cadê aqui deixa eu ver qual é a pô Rainbow in the Sky é a música mais perfeita do piano pra mim uma das mais é a minha Your Song do Elton John é eu sou apaixonado por essa música você viu que ele fez uma inserção num evento agora não ele foi uma DJ começou a cantar no meio do restaurante na Europa todo mundo ficou muito louco tu não viu essa intervenção você viu o Paulo Neymato Grosso no Instagram eu fiquei sabendo não, não vi e aquele cara Mazola que produzia eu vou conversar com ele Mazola é craque é o cara responsável pelos grandes sucessos do Neymato Grosso que ele deve odiar homem com H Thelma eu não sou gay as paradas que ele não canta no show ele não canta é é o lado pop do cara Thelma eu não sou gay por que tem essa porra do cara não querer tocar são calúnias ó quer ver o Roberto não canta algumas também porra meu irmão foda né meu amigo eu poderia ficar aqui com você 50 horas vou aqui no esquema Roberto Carlos vou aqui no esquema Roberto Carlos pô meu irmão do caralho velho ó deixa eu falar agora deixa eu encerrar aqui aqui ó na emoção pertinho 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 quando o esquete eu encontrei o esquete imagina mano numa reunião aparece o cara eu falei caralho eu tô tomando um curso dessa porra que legal e poder estar aqui com você se entrar em contato não é nem um pedido é uma ordem muito obrigado pelo seu trabalho que você tem feito para as pessoas tem muita gente com muitos sonhos com muitas vontades assim como você se frustrou pra caramba a sua história é foda eu vi você contando que deu tudo errado mas a vida ela escreve de outras formas mas pra que tudo dê certo então acredite então você que tá aí estude se dedique estude se dedique aproveite a dica não só que ele dá não só que o que ele dá e várias outras pessoas é tudo é possível bolha a tua estratégia o teu trabalho e segue em frente porque dá certo né muito obrigado de ter esse privilégio por mim eu ficava aqui três dias falando merda tomando uma entendeu é isso a vida é isso cara a vida é são as boas coisas da vida tem um cara generoso imagina imagina eu sou um cara feliz eu faço o que eu gosto eu também e eu atingi essa idade da minha vida que eu faço o que eu quero e um prazer estar aqui com você e a inféria tá próximo o dia que você quiser meu celular tá aqui 24 horas o que você precisa de mim você vai ter que realizar um sonho meu eu quero fazer eu tenho isso na minha mente ninguém acredita fazer essa porra que eu te falei dos caras que já morreram a gente vai lá mas você quer fazer como não fazer com os cabos tá tipo um sabe esses doc de estúdio que os caras reais tão tocando e entra e faz o bagulho meio desfocado vamos fazer essa porra cara só combinar a faixa eu pego o avião me encontra onde você quiser a gente vai lá eu levo o maquiador a gente faz a preparação toda a roupa e o caralho direção de arte faz uma roupa faz um negócio legal meus amigos da usina Brasil a gente faz isso com ele usina Brasil topa mas tem que trazer os caras o problema é que eu não conheço os músicos não mas eu vários eu conheço a gente vai fazer essa porra você entendeu qual é ou não entendi mas depois você me explica melhor eu explico eu explico mas parabéns obrigado tá é isso aí resgata mesmo essa história das gravadoras das músicas da arte o que você faz ajuda muita gente que tá do outro lado que as vezes galera deixa eu falar uma coisa pra você existe muito muito além do tiktok tiktok é legal pensa que são 15 segundos você tem que fazer uma coisa as vezes maior né porque as coisas estão se encurtando né bicho a música tá virando 15 segundos não a música Beatles já reduziu a música pra caralho porque Chopin esses caras eram músicas de meia hora mas a música não pode se reduzir a 15 segundos enfim obrigado ajude mais as pessoas continue com o seu trabalho é muito importante você tá me ajudando muito não só a mim como a muitas pessoas por isso que eu venho aqui faço questão de te conhecer pelo coração que você tem e pelo trabalho que você vem fazendo ajudando muitas pessoas inclusive a mim muito obrigado continuei firme e forte queria agradecer aqui a presença do Carioca ele diz que é tranquilo que é relax ele veio aqui mas a gente sabe que no mundo digital audiências né as vezes é uma chance que eu tenho de estar falando pra muita gente ao longo dos próximos meses anos que é um vídeo você tem uma audiência grande pra caramba e você não sabe como que isso pode mudar a vida de alguém entendeu é velho eu não tô preocupado com isso não não velho mas é que as vezes muda a nossa vida mas eu quero que mude a minha a sua você não falou do Cristóvão do Ovoruski claro mas você tem você tem uma audiência muito boa o Michael Sullivan foi muito legal mas ser generoso assim cara não é tão comum hoje mas eu não tô nem aí pra quem não é eu faço o que eu gosto entendeu como tem muita gente obrigado velho imagina seu trabalho é admirável é a mesma coisa desse lugar aqui cara eu não consigo me emocionar quando eles me recebem dessa forma sabe e a gente tem que agradecer seu trabalho é admirável o que você tá fazendo transforma a vida das pessoas cada dica cada coisa ensina a mexer é isso velho eu vi o Sérgio Afonso falar coisa aqui que me despertou pra fazer no meu negócio eu mudei o jeito de fazer da minha produtora eu botei o nome você sabe o nome da minha produtora com bola Craudia Produções a Craudia Produções hoje o Sérgio Afonso deu uns toques e eu tô empreendendo porque esses caras sabem fazer o negócio sabem fazer a máquina rodar sabem sabem fazer o trem andar e aí o cara fala uma, duas coisas o Castelo Branco cara eu simplesmente o teu canal eu fico assim na minha casa pego minhas batatinhas meus amendoim e vou ali seja duas horas o Simon do caralho o Simon tem essa história que eu fui para fora do Brasil e fui cuidar e voltei para Brasil para lá mas obrigado cara boa gente muito obrigado pela audiência muito obrigado mais uma vez equipe aqui da Usina Brasil que me recebe com todo amor do mundo e que ficou aqui horas com a gente nesse papo que poderia ficar mais horas mas eu sei que está todo mundo aqui com a gente trabalhando pra caramba desde muito cedo é isso aí a gente se vê num próximo vídeo valeu tchau